Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos dar início, então, ao diálogo China-Brasil sobre desenvolvimento sustentável. Muito obrigada a todos pela presença. Nós não conseguimos acomodar a todos sentados, mas é um grande prazer recebê-los todos. Nós agradecemos a minha compreensão em relação a esse aspecto e eu gostaria de chamar aqui, então, para fazer a abertura o nosso embaixador Marcos Caramuru, ex-embaixador do Brasil na China, membro do Conselho Internacional do Centro Brasileiro de Relações Internacionais e do Comitê Executivo do SEBRE. Boa tarde, bem-vindo a todos. É um prazer estar aqui, Mabel, ministro, Jorge Viana, Tatiana, enfim, todos os representantes do governo. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui e, em nome do SEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, abrir esse evento. Todas as vezes que nós discutimos o potencial das relações Brasil-China no Brasil, e são muitas as vezes que nós discutimos no SEBRE, no Conselho Empresarial e em outras instâncias, todas as vezes um tópico que ganha particular relevância com o olhar para o futuro é o do desenvolvimento sustentável. Os governos sabem disso, atribuem prioridade ao tópico e já incorporaram na COSBAN, Comissão Bilateral, e nos diálogos dos grupos técnicos, esse tópico de uma forma muito expressiva. É muito fácil chegar a dar conclusões sobre a importância desse tema para os nossos dois países. Basta lembrar os compromissos do Brasil e da China com o combate às mudanças climáticas, a abundante presença de recursos naturais no Brasil, a agricultura sustentável e pecuária sustentável que o Brasil desenvolve e, por outro lado, os avanços da China em tecnologia, os recursos financeiros disponíveis na China e o compromisso dos dois países de, no âmbito internacional, privilegiar a cooperação e fazer a coisa certa. Mas todos concluímos que, para além dos governos, projetos, é necessário que as academias, as empresas, as instituições que têm foco no desenvolvimento sustentável, aumentem a sua cooperação. Esse diálogo tem dois objetivos. O primeiro é pôr pessoas, instituições, academias, pesquisadores em contato. Segundo objetivo é indicar que a prioridade atribuída pelos governos ao tema do desenvolvimento sustentado tem um forte eco na comunidade privada, privada ou pública que se ocupa dos temas que estão relacionados ao desenvolvimento sustentável. Em nome do SEBRE, eu queria agradecer muitíssimo ao CCG, não somente por hospedar esse diálogo, mas pela resposta muito rápida que deu as necessidades de modificações que nós tivemos que fazer com as notícias sobre a impossibilidade da vinda, neste momento, do presidente Lula à China. Também queria agradecer ao People's Association for Friendship with Foreign Countries, associação da China para a amizade com os povos dos países estrangeiros, pelos esforços que fizeram para tornar esse evento uma realidade junto conosco. Eu tenho a impressão que estamos começando aqui um fórum regular, que, nos anos adiante, terá muito trabalho e oferecerá muitas perspectivas. Acho que vamos muito longe com esse debate. Boa sorte a todos. Agora, convidamos a secretária-geral da CCG, a senhora Yao Li, para discursar. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Excelentíssimo senhor Marcos Karamuru, Excelência Tatiana Rosito, Excelentíssimo ministro K. Fábalo. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à CCG. Para participar do Diálogo China-Brasil sobre o Diálogo Sustentável, em primeiro lugar, desejamos uma boa saúde para o presidente Lula e espero que sua visita à China seja realizada logo. Lula tem sido um grande amigo da China, por isso, toda a sociedade e o povo chinês estão preocupados com a saúde do presidente. E desejamos muito que possamos ver ela na China o mais cedo possível. Então, China e o Brasil, sendo os maiores países em desenvolvimento do mundo, têm sido parceiros constantes e sustentáveis por muitos anos. E ao longo de quase 50 anos dos laços diplomáticos, mantemos um desenvolvimento sustentável e tivemos resultados de cooperação muito frutíferos, especialmente em meio aos desafios grupais, como Covid e crise financeira. E o nosso amigo do Think Bank já referiu que já lançamos um novo recorde nos comércios comerciais piraterais. E a China tem sido o maior parceiro comercial do Brasil por 14 anos e somos também o maior destino de exportação do Brasil. E também temos muitos membros do CCG que têm investimento no Brasil. E também ouvimos muitas histórias interessantes contadas por nossos membros no Brasil. Então, quer dizer que China e o Brasil são membros parceiros de excelência, de modelo no mundo. E é um grande modelo de cooperação sul-sul. E em relação à sustentabilidade, o Brasil tem sido comprometido com o desenvolvimento sustentável. E também é o maior país no desenvolvimento de eletricidade hídrica. E nos últimos anos também vimos progressos notáveis na agricultura sustentável. Então, a China também lançou sua meta de desenvolvimento de alta qualidade e de baixo carbono. Então, é muito propício e oportuno a realização desse diálogo para os think tanks da China e do Brasil fortalecer o diálogo. E também o CCG é um dos maiores think tanks não-governamentais do mundo e tem uma renovação internacional. E também sabemos que SEBRI é uma das maiores e mais importantes think tanks do mundo. E temos grande honra para trabalhar com SEBRI para dialogar e disputar as possibilidades de desenvolvimento sustentável. E também temos uma boa relação com a Embaixada do Brasil e realizamos uma série de atividades em relação à sustentabilidade. E ligamos aos jovens dos dois países. E por exemplo, Karen é um membro do Brasil e temos grande honra de reunir tantos amigos velhos e novos aqui nesta reunião. E também temos a ex-ministra de finanças do Brasil, que também hoje é um membro do CCG, que ficou impressionada no desenvolvimento de uma província do sul da China, Guizhou. E ela disse que tem muito para aprender com a experiência de desenvolvimento sustentável e a agricultura verde com a China. Então, mais uma vez, agradeço pelo apoio e cooperação de SEBRI e também o apoio da CBA-FFC. Obrigada pela coaberação e apoio pela realização deste diálogo, para fortalecer a nossa cooperação comercial entre a China e o Brasil e disputar mais possibilidades de desenvolvimento entre os dois países. Muito obrigada. Muito obrigada pelas pessoas para a próxima. Agora, gostaria de convidar o diretor-geral do Departamento de Assuntos Ambrianos e Oceanos da Associação do Povo Chinês para Amizade com os Países Estrangelos de Shenzhen. Estimado ministro Favalo, estimado doutora Wang Huiyao e caros colegas e senhoras e senhoras, vou dar-te a minha grande honra que posso participar no diálogo de China e Brasil sobre o desenvolvimento sustentável organizado pela CBA-FFC-CCG SEBRI. E gostaria de apresentar o meu cumprimento para todos os convidados em nome da CBA-FFC e também gostaria de agradecer pelos participantes e organizadoras deste evento para a CSEG e SEBRI. A China e o Brasil são dois países com grande importância em desenvolvimento e também são membros de BRICS. E depois do estabelecimento de relações diplomáticas, os dois países sempre alteram os princípios de igualdade, benefício, motor e ganho-gânio. E também aprofundamos as cooperações pragmáticas. Com o desenvolvimento, nós se tornamos dois países de cooperação pragmática. E também fizemos a nossa contribuição para a segurança mundial e fizemos as contribuições para o desenvolvimento sustentável levantado pelas Nações Unidas. Nos últimos dez anos, a China tem prestado atenção para o desenvolvimento sustentável. Segundo o presidente Xi, o desenvolvimento de produtividade e o desenvolvimento de tecnologia que vão causar os produtos inevitáveis. E além disso, também é a chave principal para resolver os problemas globais. E também temos de seguir o caminho de desenvolvimento sustentável. Na Conferência das Nações Unidas, o presidente Xi também levantou a iniciativa global que ele espera que todo o mundo possa esforçar-se juntos para realizar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, construindo um mundo de comunidade total para o cedo humano. E o presidente Xi Jinping também apresentou sobre as relações do cedo humano e a natureza, a relação entre a sociedade e o cedo humano, a relação entre diferentes países. Com base nessas três relações, o presidente Xi Jinping representou sobre as suas explicações em termos de desenvolvimento sustentável, apontando que o desenvolvimento sustentável tem que seguir o caminho de desenvolvimento verde. Além disso, a China também tem que seguir os novos conceitos de desenvolvimento com base de desenvolvimento verde, cooperação e abertura. Em 2021, a China já eliminou a pobreza absoluta e também construindo o sistema de saúde, o sistema de educação, até o sistema de educação básico em todo o mundo, ou seja, toda a sociedade chinesa possa causar os resultados de desenvolvimento econômico. E, ao mesmo tempo, também prestarmos atenção para proteger o ambiente. E, no 20º Congresso Nacional, realizado no outubro passado, também confirmou sobre o meio principal do nosso Partido Comunista, que é que vai reunir todo o povo da China para construir um país moderno e poderoso, realizando a segunda meta centenária. Segundo o relatório do 20º Congresso Nacional, também vamos seguir o caminho de desenvolvimento sustentável e também vamos preservar o nosso meio ambiente. E, ao mesmo tempo, construindo um caminho de desenvolvimento ecológico, realizando o grande rejuvenescimento do povo chinês. E a China, quando ela realiza o desenvolvimento sustentável, também considerou que todo o mundo, ou seja, todo o ser humano que vive no mesmo mundo, e nós temos o mesmo interesse e o nosso destino está cruzando. Portanto, temos de cooperar para realizar a Agenda 230 para o Desenvolvimento Sustentável levantada pelas Nações Unidas. Dissignadamente, considerando o ambiente global que sofremos o unilateralismo, o populismo, e nós precisamos de cooperar mais para lidar com o desenvolvimento, para resolver o problema de desenvolvimento sustentável. A China e o Brasil são dois países em desenvolvimento com grande influência. Estamos enfrentando a mesma tarefa de desenvolvimento sustentável. E, neste caso, necessitamos de estudar e estudar mutualmente. O Cerebri também é um think tank importante no Brasil. E a nossa CBAFFC gostaria de aproveitar esse diálogo, aprofundando a cooperação com o Cerebri. E nós também queremos realizar mais programas de diálogo entre as empresas de dois países, think tank dos dois lados. E queremos realizar mais programas entre as empresas, think tank universidades e instituições entre os dois países. E também desejamos que o presidente Lula possa recuperar a sua saúde e visite a China. E, naquele momento, gostaríamos de realizar mais um diálogo sobre o desenvolvimento sustentável com o Cerebri. E, hoje, nós já reunimos aqui. Gostaríamos que possamos comunicar mais para fazermos contribuições para o desenvolvimento da cooperação entre os dois países. Muito obrigada pela vossa atenção. Nós vamos começar agora a nossa sessão dos discursos dos nossos convidados. E, antes disso, eu gostaria de reiterar o quanto nós estamos felizes com a participação de vocês. E agradecer aos nossos patrocinadores que tornaram esse evento possível. Um evento que foi organizado por três instituições. E que contou aqui com o apoio valoroso da Suzano, da Sigma Litium, da Vale, da JBS, do Bocom BBM, da SPS Brasil e também da Singenta. Muito obrigada a todos vocês que acreditaram na nossa ideia e na importância de nós termos aqui um diálogo sobre desenvolvimento sustentável nesse momento em que o Brasil e a China revêm como priorizar os temas da sua agenda. Muito obrigada a vocês. E agora nós vamos chamar, então, o nosso primeiro convidado, que é o ministro da Agricultura do Brasil, o ministro Carlos Fávaro. Obrigada. Boa tarde, senhoras e senhores. Obrigada, senhoras e senhores. Boa tarde, 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 senhoras e senhores. sempre teve uma diplomacia muito amistosa, muito amiga, muito respeitosa dos nossos parceiros e países irmãos. Mas, infelizmente, por um pequeno período, essas relações não foram das melhores. Mas, com a volta do presidente Lula ao governo, é o principal foco desta missão, é nós reativarmos as relações fraternais entre Brasil e China. Porque, a partir daí, consequentemente, as relações comerciais vão andar, as oportunidades comerciais vão andar e o povo brasileiro e o povo chinês terão, então, colherão os frutos desta boa relação. Especificamente para falar sobre o Ministério da Agricultura e das oportunidades, é sempre importante dizer que o Brasil, que já é um grande produtor de alimentos mundial, que já tem uma agricultura, uma pecuária muito forte, muito representante na esfera mundial, tem muito ainda para crescer. Nós queremos muito intensificar e vamos fazer a agricultura pecuária e a nossa agroindústria intensificada, mas sempre com respeito ao meio ambiente. Este foi também um grande problema dos últimos anos. O Brasil passou uma imagem de que não respeitava o meio ambiente. E o que não é verdade, Jorge, o que não é verdade. Foram poucos, mas muito barulhentos, que ousaram acometer crimes ambientais, matar legalmente a Amazônia, fazer queimadas ilegais, invadir terras públicas. Isso tudo, talvez, com a esquecência do poder público. Mas as coisas mudaram. Voltou ao governo, um governo responsável que quer cumprir as legislações e que faz cumprir as legislações. Paralelo a isso, vamos incentivar aqueles que querem ter boas práticas. O Brasil produz hoje em 44 milhões de hectares de terra. é a área produtiva, é a área usada com agricultura. E 160 milhões de hectares em pastagens. Nós temos ainda boas práticas de sustentabilidade, considero uma das maiores de todas, é a possibilidade de duas safras no mesmo ano, no mesmo hectare. O Brasil incorpora, nesses 44 milhões de hectares, 33 milhões de hectares em segunda safra. Veja que, se não tivesse esta tecnologia, certamente nós teríamos que ocupar muito mais terra para produzir a mesma quantidade de produção. Dos 160 milhões de hectares de pastagens, e boa parte delas em processo de degradação, em processo de baixa produtividade, nós temos 40 milhões de hectares que são propícios à agricultura, que poderão ser incorporados ao sistema produtivo de grãos, fibras e carnes, com muito mais qualidade. Portanto, e só esse incremento de área daria para dobrar a produção brasileira. Dobrar a produção brasileira. E por que não é feito? Claro, porque precisa investimento. Hoje, por a falta de investimento, alguns poucos produtores brasileiros acham que é mais fácil derrubar a floresta. Acham mais fácil fazer desflorestamento de novas áreas, ao invés de reativar o sistema produtivo, com fertilizantes, calcários, matéria-prima, as áreas que já são antropizadas. E, a partir de agora, o governo brasileiro, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES, vai ter uma linha clara de investimento, de médio e longo prazo, com carência, para que os produtores possam tomar recursos, fazer a conversão dessas pastagens, ampliar o seu ar de agricultura e de pecuária, preservando o meio ambiente, mas gerando oportunidades. Essa indicação do governo, essa indução do governo para que esse movimento de transição pode e deve também ser feito pela iniciativa privada. Tive, por exemplo, no final da semana passada, com o boarding, todo o boarding da COFCO, uma empresa chinesa, uma trade, uma grande trade, que todos vocês conhecem, que já tem uma grande operação no Brasil, que já está fazendo investimentos, inclusive em infraestrutura, conhece a operação de soja e milho, açúcar, carne bovina, então já conhece o modelo e sabe que pode intensificar sobre áreas de pastagem. Ela pode, ela mesmo, fomentar os seus clientes a converter pastagem, comprar fertilizantes, comprar calcário e dar prazo para pagar, para que ele possa amortizar e aumentar o sistema produtivo. Qual o benefício disso? Qual o benefício para o Brasil e para a China? No Brasil, nós vamos intensificar a nossa potencialidade, nós vamos poder gerar empregos, oportunidades, equipamentos, máquinas, tudo isso vai poder ser incorporado ao sistema produtivo e as nossas relações comerciais podem ser ampliadas. O Brasil pode significar, com quem já tem tecnologia, com quem já tem conhecimento, essa ampliação de ar pode significar ampliação de produtos brasileiros para ser ofertado à China, garantindo com sustentabilidade. E, para encerrar, eu quero falar deste ativo. Todos acham que o Brasil é esta grande potência de produzir alimentos, porque o grande ativo é terras produtivas. É, de fato, um grande ativo brasileiro. Gente vocacionada, que sabe lidar com a terra, que sabe produzir, que conhece, tem aptidão, é um grande ativo também, os brasileiros que conhecem e sabem lidar com a terra. É um grande ativo também. As máquinas de última geração, as tecnologias, sementes, equipamentos, tudo isso, de última geração, são grandes ativos da produção brasileira. Mas nenhum ativo é maior do que clima. De nada adiantaria ter todos os outros ativos se nós estivéssemos em um deserto. Por isso, a produção sustentável, o equilíbrio entre produção e respeito ao meio ambiente é o segredo, é a grande oportunidade. E o Brasil vai deixar muito claro, incentivar, intensificar a produção, mas sempre com a sustentabilidade na frente. É possível e nós estamos abertos a receber parcerias públicas, privadas, para que nós possamos garantir as oportunidades ao povo brasileiro e aos nossos parceiros e amigos. Muito obrigado. Muito obrigada, ministro Carlos Fávaro. E agora eu vou chamar Tatiana Rosito, secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda do Brasil. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o SEBRE e o Center for China and Globalization, também a Associação do Povo Chinês para Amizade com os Países Estrangeiros por esse evento de hoje. Saúdo, então, ao presidente Harry Wang e à senhora Mabel, ao embaixador Marcos Caramuru pelo SEBRE e ao senhor Shenzhen. Cumprimentos especiais ao ministro Carlos Fávaro, ao senhor Jorge Viana e a todos os demais palestrantes. Para mim, que estive nos primeiros diálogos entre o SEBRE e o CCG, é uma satisfação ver essa relação se estreitando na forma de um seminário com um programa tão importante e interessante. Um reconhecimento especial à Larissa Vashos, atual coordenadora do Grupo China do SEBRE, criado em 2017 por mim e pela professora Ana Jaguaribe. A propósito do tema do seminário, em 2018, o SEBRE publicou o policy paper Brasil-China por uma parceria estratégica global sustentável para o século XXI, em que, justamente, observamos a importância de estreitar as relações com a China e as empresas chinesas com uma visão de futuro, voltada para a transição energética e a economia de baixo carbono, com um olhar para um papel central das mudanças tecnológicas na economia chinesa e em suas relações econômicas com o mundo. Hoje, eu represento aqui o Ministério da Fazenda e queria transmitir uma saudação do ministro Fernando Haddad a todos. Desejamos também que a recuperação do presidente Lula seja rápida e que, em breve, possamos ter a realização da visita oficial com a dimensão planejada, em que o desenvolvimento sustentável tem papel fundamental. A transição ecológica e a reindustrialização verde são elementos fundamentais para o novo governo brasileiro e para a agenda de cooperação internacional do Brasil. Sabemos também que as finanças verdes e sustentáveis desempenham um papel importante para a concretização das transformações econômicas envolvidas. Nessa área, a China já implementou e segue desenvolvendo políticas essenciais, a exemplo das taxonomias, do mercado de carbono, aqui, voltado para o setor elétrico, além da utilização de um menu de taxas e de incentivos. Muitos desses são instrumentos em análise e desenvolvimento pelo governo e a sociedade brasileira. O Brasil tem interesse em acompanhar e trocar ideias com a China na área de finanças verdes e sustentáveis. Essa troca já ocorre nos mercados financeiros, em think tanks, mas também na esfera multilateral, na trilha financeira do G20, que o Brasil presidirá a partir de dezembro de 2023 e ao longo de 2024. Gostaríamos de avançar ainda mais nesse intercâmbio sobre políticas e instrumentos, um dos elementos presentes no memorando de entendimento entre os ministérios da Fazenda do Brasil e das finanças da China, que esperamos possa ser assinado em breve pelos ministros. Também há muitas oportunidades a serem aproveitadas pela ampliação da utilização de instrumentos financeiros já disponíveis nos mercados de capitais do Brasil e da China e naqueles que virão. O Brasil planeja lançar, ainda em 2023, os primeiros bônus verdes ou sustentáveis soberanos, com base em moldura que deve ser anunciada pelo Tesouro Brasileiro, ainda no primeiro semestre, com foco em investimentos sociais e ambientais. Já convidamos os investidores chineses, então, a aproveitar essa oportunidade. A enorme e bem-sucedida complementaridade entre o Brasil e a China ganha ainda mais oportunidades na transição para a economia de baixo carbono, tendo em vista não somente os compromissos do Acordo de Paris, de redução de emissões e de neutralidade, mas também o potencial de cooperação entre economias mega biodiversas, como são o Brasil e a China. O Brasil se apresenta como uma economia com uma das matrizes energéticas e elétricas mais limpas do mundo, detentor de minerais estratégicos, de importantes reservas de água e de biodiversidade que permitem ao país, com base em programas e planos sólidos nas diversas áreas, realizar uma transição ecológica combinada à reindustrialização, à criação de empregos e à inclusão social. As melhorias logísticas e de infraestrutura são componentes centrais dessa nova fase de desenvolvimento. E aí também há enorme espaço para ampliação da cooperação entre o Brasil e a China. A importância do comércio e dos investimentos entre os dois países em setores estratégicos, na área de segurança alimentar e energética, construiu-se com base nas complementaridades naturais, nas vantagens comparativas e numa moldura política e regulatória propícia, num contexto internacional favorável e, na maior parte do tempo, benigno. Mas muitas mudanças ocorreram nos últimos anos e o ambiente internacional está mais difícil e complexo. Como atores fundamentais no comércio internacional de produtos do agronegócio e minerais, Brasil e China também podem aprofundar sua parceria para dar exemplos de novas atividades e regulamentações que promovam investimentos sustentáveis e combatam o protecionismo ambiental. O momento é de ampla reformulação e ampliação do financiamento de políticas comerciais e industriais no mundo. A China foi pioneira no uso de instrumentos e investimentos para gerar transformações econômicas e tecnológicas com sólida base industrial, associadas a serviços modernos. mais recentemente, importantes arcabouços de política industrial e tecnológica foram lançados também pelos Estados Unidos e pela União Europeia. O Brasil, por sua vez, busca atualizar suas políticas e regulações para fazer parte das transformações das cadeias de produção em temas como hidrogênio verde, bioeconomia, veículos elétricos, energias renováveis, semicondutores, entre tantas outras tecnologias. Nesse sentido, esperamos que as parcerias com empresas chinesas possam facilitar a participação brasileira no maciço fluxo de investimentos na produção industrial e no desenvolvimento sustentável que ocorre no mundo. E temos aqui as contrapartes, tantas empresas brasileiras também na ponta da sustentabilidade que estão aqui representadas. Do lado das finanças, o ambiente internacional é volátil e confuso, mas há também movimentos muito fortes para colocar o financiamento climático e da transição energética e desenvolvimento sustentável no centro dos esforços multilaterais, com a participação fundamental do setor privado. Não há falta de recursos, senão mais clareza e agilidade dos instrumentos, inclusive multilaterais, e de modelos de estruturação que permitam o financiamento de longo prazo da infraestrutura e dos investimentos produtivos. Há aqui um papel importante para a parceria entre o Brasil e a China, em especial entre bancos públicos, que, em associação com outros bancos privados, investidores, ou com bancos multilaterais, como, por exemplo, o novo Banco de Desenvolvimento e o Asian Infrastructure Investment Bank, possam levar adiante os investimentos. O Ministério da Fazenda está aberto para apoiar e levar adiante essa cooperação. Muito obrigada e bom seminário. Eu gostaria de convidar, então, agora a senhora Adriana Hertaldenur, assessora especial da Presidência da República do Brasil. Boa tarde. Ministro, o meu sobrenome realmente não é muito fácil de pronunciar, nem em português, nem em chinês. Adriana Hertaldenur. Obrigada. 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 unda. está acabado na retomada plena das relações entre o Brasil e a China. E eu queria fazer, rapidamente, três pontos. Em primeiro lugar, é muito importante que a gente lembre, no contexto atual, que o Brasil tem uma longa trajetória de importantes contribuições para a área do desenvolvimento sustentável, tanto no plano doméstico quanto no externo. E eu tomo como ponto de partida o fato de que foi justamente no Rio de Janeiro, e aqui aparece meu viés carioca, que surgiram as três grandes convenções globais que dizem respeito ao clima e ao meio ambiente. A Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima, a Convenção de Diversidade Biológica e a Convenção das Nações Unidas contra a Desertificação. São três temas, são três arcabouços extremamente relevantes, tanto para o Brasil quanto para a China. Mas, além disso, o Brasil foi e continua sendo um ator fundamental na negociação e agora na implementação da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável e no Acordo de Paris. E eu menciono essas convenções porque são áreas onde a gente também tem passado por grandes retrocessos globalmente. E, por isso, também, as relações entre o Brasil e a China são importantes, não apenas no âmbito bilateral, mas para que o mundo possa retomar esses caminhos tão importantes. No plano interno, o ministro Fávio já mencionou, nós tivemos no passado um período de expressiva diminuição do desmatamento na Amazônia, ao mesmo tempo que nós aumentamos a produtividade da agricultura na mesma região. Portanto, nós sabemos como retomar esse caminho e o presidente Lula tem colocado, de uma forma inequívoca, o comprometimento para com essa meta de desmatamento. A gente também tem, como a Tatiana mencionou, uma matriz energética relativamente limpa. É claro que há sempre algo a melhorar, mas é justamente através da cooperação e da implementação doméstica que nós vamos chegar a novos níveis. E eu queria mencionar também que, no Brasil, nós temos uma série de experiências no âmbito subnacional, tocada por estados e por municípios, que são, às vezes, pioneiras, que também devem servir como inspiração para novos laços de cooperação. E como a China também tem boas relações com entidades nacionais, é importante que a gente se inspire também nesses exemplos. Segundo ponto, o presidente Lula vem enfatizando, desde o discurso que ele fez na COP27 no Egito, mas também durante a posse, em discursos que ele tem feito desde então, a importância, a centralidade, na verdade, do tema do desenvolvimento sustentável, não apenas no plano doméstico, mas também para a atuação internacional do Brasil nesse esforço de retomada. E aqui a gente está falando sobre a interseção entre, por um lado, a proteção ao meio ambiente e a ação climática, e, por outro lado, melhorias concretas na vida das pessoas, geração de empregos dignos, de renda, provisão de bens públicos e serviços e de infraestrutura verde. É nessa interseção que nós devemos buscar cooperação, coordenação e implementação de iniciativas concretas. E, para isso, o novo governo já não apenas sinalizou, mas começou uma série de medidas, inclusive, a retomada do Fundo Amazônia, que é um modelo muito bem sucedido de preservação ambiental no contexto da Amazônia. Nós planejamos uma cúpula da Amazônia, que será um esforço regional, mas que vai sinalizar também a centralidade desse tema, não apenas para o Brasil, mas para os países do entorno, sendo que a integração regional também é uma das grandes prioridades. E o Brasil, como acho que quase todos aqui já sabem, é candidato a sediar a COP30 na cidade de Belém, no Pará. É onde a gente espera que o regime climático seja retomado com grande solidariedade para com os países e os povos que são mais afetados diretamente pelas mudanças climáticas e pela destruição do meio ambiente. No âmbito bilateral, tem muito que ainda pode ser feito. A Tatiana também já mencionou várias áreas. É importante lembrar que, na verdade, as relações entre o Brasil e a China já contêm componentes que são diretamente relevantes para o desenvolvimento sustentável. Quero mencionar, por exemplo, o projeto Cibers, que eu acho que nós todos vemos como um grande exemplo de cooperação Sul-Sul, na medida em que ele inclui não apenas um forte componente de transferência tecnológica, formação de quadros do mais alto nível técnico, mas também grande aplicabilidade na área ambiental. E o último módulo, mais recente, o 6, dessa série de satélites, tem aplicação na Amazônia, porque pode melhorar o nosso monitoramento da floresta, inclusive na época de chuva. Então, é uma grande contribuição da cooperação Brasil-China para o desenvolvimento sustentável. Mas, é claro, a gente pode abrir esse leque. Tatiana mencionou finanças verdes. O ministro Fávara mencionou agricultura de baixo carbono. A gente pode mencionar também as cidades inteligentes, as energias renováveis, a cooperação em prol de cadeias de produtos mais sustentáveis. Enfim, tudo dentro desse arcabouço da descarbonização justa, ou seja, que beneficie a população mais amplamente. E, para isso, a gente não pode só se debruçar sobre os laços bilaterais estritamente colocados. O Brasil e a China são atores muito importantes no plano global. E a gente compartilha não apenas o objetivo de termos uma governança global mais forte, mais efetiva e mais representativa, mas também compartilhamos, eu acho, a gente pode dizer isso, uma certa frustração com o fato de que muitas dessas convenções e arcabouços não estão funcionando como deveriam. Então, será muito importante que Brasil e China retomem também o diálogo voltado à proposição de novas ideias sobre a governança global, como que a ONU, as instituições de Bretton Woods, a Organização Mundial de Comércio, podem ser melhoradas em prol do desenvolvimento sustentável. Eu quero finalizar dizendo que, nas relações de Brasil-China, a gente espera que todas essas áreas, tanto as áreas temáticas que foram mencionadas aqui, mas também esse diálogo para a melhoria da governança global, possam ser tocadas de uma forma mais contínua e mais abrangente dentro das estruturas da relação bilateral. E, finalmente, eu queria reconhecer aqui o papel dos think tanks e dos institutos de pesquisa, das universidades. Eu, antes de vir para o governo, eu era a fundadora e diretora executiva de um think tank, então eu sei da importância da produção do conhecimento, sobretudo o conhecimento baseado em ciência, que pode embasar a cooperação. E, agora, estando no governo, recebendo insumos de organizações como o SEBRE, como a Observa a China, a Xumien, a plataforma Cipó, eu já senti dos dois lados a importância desse diálogo. Então, novamente, parabéns, muito obrigada e ficamos à disposição para fazer avançar essa relação. Xijin. E, agora, vamos começar. Carlos, ministro Favalo, prezada senhora Tatiana, prezada senhora Adriana, e prezado embaixadora Karamuru, e excelente prezados senhoras e senhoras, seja bem-vindo ao nosso evento realizado em CCG. E é uma grande honra que podamos realizar o diálogo China e Brasil sobre desenvolvimento sustentável. E vamos começar a nossa primeira sessão, que é sobre desenvolvimento sustentável na China e no Brasil, até a sua orientação. E o tema dessa sessão é sobre a transformação das empresas e a cooperação entre China e o Brasil. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pela visita da delegação do ministro da Mata do Brasil. E também gostaria de agradecer pela participação de caros convidados. E também queria saudar todos os participantes. A China e o Brasil são dois países importantes. Também somos países de membro da BRICS. Portanto, o nosso diálogo, o tema do nosso diálogo é bem importante para os dois países. E agora muitos empresários que estão visitando a China. E também gostaria de desejar que a cooperação entre a China e o Brasil vá aprofundada mais no futuro. O nosso diálogo de hoje, que também vai concentrando nos empresários, o Brasil deixa uma impressão muito inesquecível, porque tem muitas barreiras hidráulicas que possam ser um exemplo de estudo para as empresas chinesas. E hoje, cada oradora desse panel tem três até cinco minutos para falar um pouco sobre a experiência dos trabalhos delas. E, em primeiro lugar, gostaria de perguntar a uma Xilong, que é a empresa Suzano. A China é o país, ou seja, é o melhor consumidor sobre papel, ou seja, pasta da madeira. Qual é a sua opinião sobre o desenvolvimento da indústria do papel na China? E o senhor, Pablo, você? Boa tarde a todos. Cumprimento o SEBRE, o CPA, FFC, pela organização do evento. Cumprimento as autoridades presentes aqui na figura do presidente da Apex, Jorge Viana. Cumprimento aos panelistas e aos demais presentes. É um prazer estar aqui. Primeiro, desenvolvimento sustentável e mudança climática, eles demandam ações urgentes. E as empresas têm um papel fundamental em tomar essas ações. O setor de árvores plantadas que produz papel, celulose e outros bioprodutos, dentro do mundo empresarial, também têm um papel fundamental. Nós somos uma empresa que hoje opera 2,5 milhões de hectares de florestas, dos quais 1,5 milhão são florestas plantadas para a produção de bioprodutos, e 1 milhão de hectares são florestas nativas que a gente preserva ou regenera. Com essas florestas, nós produzimos papel, celulose, embalagens, produtos para a higiene e limpeza e muitos outros produtos que substituem produtos de origem fóssil, como plásticos de usos únicos, químicos, tecidos e combustíveis. Essa é uma indústria hoje que não só é autossuficiente energeticamente com a geração de energia elétrica a partir de biomassa, mas ela exporta energia elétrica de fontes renováveis para a rede elétrica brasileira. Hoje, nós servimos os nossos produtos em mais de 100 países, atingindo cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo, cerca de 450 milhões de pessoas na China todos os dias. Agora, para além daquilo do que fazemos e o que precisamos continuar fazendo na intensificação da substituição de produtos de origem fóssil, está a importância em relação à descarbonização da economia, em como suportar o Brasil e a China e os demais países na sua transição para a economia de baixo carbono. Hoje, as nossas operações são carbono negativo, ou seja, as nossas operações capturam mais carbono da atmosfera devido à dimensão das nossas florestas e à maneira como nós operamos, do que a gente gera de emissões nas nossas operações, incluindo escopos 1, 2 e 3. E, no que diz respeito ao desenvolvimento, nós temos compromissos muito claros, e eles são em três pilares. A dimensão ambiental, a dimensão de negócio e a dimensão social. Na dimensão ambiental, o nosso compromisso de capturar 40 milhões de toneladas de carbono até 2025, dos quais 24 milhões já foram capturados entre os anos de 2020 e 2021. Segundo, no âmbito dos negócios, é a substituição de 10 milhões de toneladas de produtos de origem fóssil por produtos de origem renovável. E isso demanda da Suzano e das demais empresas da nossa indústria uma velocidade muito grande em pesquisa, desenvolvimento e go-to-market e abertura de novos mercados entre tecidos, combustíveis, químicos e etc. E o terceiro é a remoção de 200 mil pessoas da linha de pobreza em decorrência das nossas operações, ou seja, gerando renda sustentável para essas pessoas. E, por fim, eu vejo, foram tratados aqui, pelas autoridades que fizeram a abertura do evento, muitos pontos de extrema relevância e eu queria chamar a atenção para um ponto de extrema relevância na nossa visão, que é a colaboração entre o Brasil e a China no desenvolvimento de um mercado bilateral de carbono. As nossas economias, elas são absolutamente complementares. A China tem desenvolvido tecnologias escaláveis e a China está ativamente investindo na sua transição energética. E aí nós estamos falando de veículos elétricos, painéis solares, energia eólica. O Brasil tem agricultura, pecuária, uma indústria florestal de baixo carbono e diversos setores da economia voltados à bioeconomia que podem suportar a China na sua transição para a economia de baixo carbono. Então, uma agenda que nós gostaríamos de incentivar e acelerar junto ao Brasil e à China é o desenvolvimento do mercado bilateral de carbono. Eu queria finalizar a minha fala aqui, convidando a todos aqueles demais empresários que estão aqui, demais autoridades, universidades, a se unirem para a ação em prol da economia de baixo carbono. Isso aqui é uma das poucas matérias onde não há competição. Ela é uma matéria de colaboração e eu acho que cabe também ao mundo empresarial liderar esse chamamento para que todos possam atuar nessa direção. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Pablo, você fez uma perfeita apresentação sobre o trabalho feito pelo Suzano. Desculpa, os oradores têm que controlar o seu discurso em torno de três minutos. Em seguida, vamos convidar o presidente do IGPS para discursar. Então, você pode apresentar como a vossa empresa pode contribuir para a proteção ambiental. Muito boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com todos vocês. Queria aqui primeiro agradecer o convite e cumprimentar as autoridades aqui, de todos aqui presentes. E queria dizer que, começando pela JBS, JBS é uma empresa global, que está praticamente em cinco continentes e tem feito aí um trabalho importante de se buscar, no mundo das proteínas, se antecipar e ter uma economia e uma proposta de baixo carbono. Fizemos, aí sabemos, temos consciência da importância da produção de alimento e a produção de alimento no ambiente sustentável. Fizemos, em 2021, um anúncio importante, um compromisso da companhia em sermos net zero até 2040. Foi um projeto bastante arrojado, nesse momento, a primeira empresa de alimentos no mundo a se desafiar a buscar zerar sua cadeia de carbono até 2040. Estamos nessa jornada. É uma jornada que necessita de muitas parcerias ao longo desse caminho. Temos feito várias evoluções. Terminamos aqui o nosso planejamento do projeto a ser validado ainda pelo SBTI até o final de 2023. E acreditamos aí que, com vários projetos que estão sendo desenvolvidos, nós teremos êxito globalmente em poder zerar toda a nossa plataforma de carbono no mundo. Temos, aí, projetos importantes que foram implementados e eu queria destacar dois ou três em especial, mais recentemente, que nós tivemos, no Brasil, a implantação em nove das nossas fábricas e trazendo aqui, praticamente, em primeira mão, em nove plantas no Brasil, nós tivemos, praticamente, 25% de redução das nossas emissões do escopo 1. E que captura, praticamente, toda a emissão do Brasil, 25% do escopo 1, já com a implantação desses biodigestores em nove das nossas fábricas, o que é muito relevante e mostra que o caminho que nós estamos percorrendo é um caminho fértil e bastante produtivo. Acreditamos, também, que nós temos feito alguns projetos com nutrientes, que trabalha a questão da emissão do metano etéreo com alguns parceiros internacionais, que é, também, bem relevante. Temos um monitoramento permanente no Brasil, que abarca, aproximadamente, uma área três vezes maior do que o Reino Unido, e a gente monitora 100% da nossa cadeia de fornecimento de gado para poder acompanhar a origem e a rastreadibilidade desse gado. Ao longo desses anos, fizemos, praticamente, 15 mil bloqueios de fazendas que, por algum motivo, tinham algum problema. E, ao longo desse tempo, também, colocamos em desenvolvimento 17 escritórios verdes que acolhem algumas dessas fazendas e pecuaristas que tenham um eventual problema, para poder, ou com crédito, ou com assistência técnica, que a gente possa suportar o seu desenvolvimento e se reenquadrar e se reengajar dentro do processo. Não seria, para nós, adequado simplesmente deixar para trás esses pecuaristas, mas nós queremos que eles se reintegrem e façam a coisa de uma forma correta. Além disso, acreditamos que a nossa visão de eficiência e produtividade e a sustentabilidade está no centro da nossa estratégia. Nós acreditamos que os consumidores e as empresas não vão pagar mais caro por os produtos no futuro. Nós, empresas, temos a obrigação de nos desenvolver em termos de eficiência e buscar, através dos nossos projetos, mais produtividade para poder ter o atendimento da alimentação no mundo. Nós, como maior empresa de proteína do mundo, temos essa responsabilidade e temos isso como meta para que a gente possa buscar. E não tem outra forma de ser feito esse avanço sem que haja uma cooperação entre o lado científico, as empresas, as faculdades e universidades do mundo. E aqui eu menciono a importância da relação Brasil-China, que tem feito aí um importante avanço de proximidade, de amizade entre os países e nós temos grande interesse que essa troca de tecnologia e conhecimento continue existindo. Nós temos muito interesse pelo tamanho que é o Brasil, pelo tamanho que é a China, o quanto isso é importante para o nosso desenvolvimento. Muito obrigado. Muito obrigado pela senhora Gilberto, da JBS. Muito obrigado pela sua apresentação. E as empresas chinesas e brasileiras, todos têm as mesmas solicitações sobre a redução da emissão de carbono. E também podemos estudar bilateralmente. E o nosso think tank também tem o desejo de estudar a vossa experiência. E só que eu, Carlos, agora gostaria de passar as palavras para o senhor Alexandre, vice-presidente executivo dos assuntos corporativos e externos da Vale. E a Vale também tem muitos negócios na China. Em termos de desenvolvimento sustentável, qual é a vossa experiência? Esperamos que você possa compartilhar com a gente. Obrigado. Todos presentes, um prazer estar aqui. O ministro Jorge Viana, em nome do Jorge Viana, ao saúde de todas as autoridades presentes. O embaixador Marcos Caramuru, um prazer estar aqui com o senhor. E parabenizar o SEBRE por esse evento e, especialmente, a Larissa, que conseguiu reunir um evento de tamanho, calibre, tamanha estatura, em tão pouco tempo. E, especialmente, feliz por estarmos aqui presencialmente. Acho que essa é a primeira onda de visitas do Ocidente vindo para a China. Essa é uma honra para nós representarmos, fazermos parte dessa primeira onda. e promissor que, agora, com a abertura, as relações Brasil-China cada vez ficam mais próximas. Para a Vale, 2023 é um ano muito especial, porque nós estamos celebrando, neste ano, 50 anos do nosso relacionamento com a China. Em 1973, a Vale mandou o primeiro carregamento de minério de ferro para a Vale. E, desde então, esses carregamentos têm crescido. Hoje, nós temos a China como representando 65% das nossas exportações de minério de ferro. Então, isso mostra o quão significativo e quão importante essa parceria é para a Vale. Além de ser o maior mercado, a China também é parceira em desenvolvimento tecnológico, em troca de ideias e soluções de descarbonização. Quando eu entrei nesse setor mineral, de indústria mineral, eu deparei com uma lição que eu estava estudando com a minha filha, na época, com 11 anos, e minha filha estava estudando as eras da humanidade. Eu percebi como todas as eras da humanidade são definidas a partir de algum tipo de metal ou mineral. se pensa na era do bronze, na era do cobre, na era do ferro, e na Grécia Antilha, do ouro, da prata. Então, fala-se sempre de algum metal ou mineral para definir a própria evolução da sociedade. Se fôssemos definir a era atual, muitos concordariam que esta é a era da descarbonização e da eficiência energética, da revolução energética. E, mais uma vez, nós estamos falando de minério. Muitas vezes, as pessoas não lembram o quanto a mineração é fundamental para o processo de descarbonização. Eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre isso. Os desafios da sociedade hoje estão muito interligados com o que nós estamos procurando. A mineração sustentável que operamos no Brasil hoje, ela deixa muito mais do que ela retira. E isso poucas pessoas sabem, porque a imagem da mineração muitas vezes está associada à destruição. Pensa-se no filme Avatar, grandes caminhões destruindo florestas e matando pessoas. Este não é o caso da mineração sustentável. A mineração sustentável, além de trazer descarbonização, energia limpa e renovável, desenvolve a bioeconomia, desenvolvimento econômico, progresso social e respeito aos povos indígenas. a Vale estabeleceu metas ambiciosas e desafiadoras sobre meio ambiente. Redução de 33% das nossas emissões, escopo 1 e 2, até 2030. 100% da nossa energia será de fontes renováveis no Brasil até 2025, que é logo agora, e globalmente até 2030. E o compromisso nosso de atingir neutralidade de emissões, escopo 1 e 2, até 2050. Há mais de 40 anos, a Vale atua na Amazônia. Somos a maior empresa atuante nesse bioma, no Mosaico de Carajás, que é uma combinação de várias reservas, cinco grandes reservas no Pará. E nós temos 800 mil hectares preservados e utilizamos desses 800 mil hectares apenas 2% pela exploração mineral. Nos últimos 25 anos, a Vale restaurou mais de 6.700 hectares e plantou mais de um milhão e meio de árvores nativas desde o início das nossas operações. Isso é só o começo. Nós temos metas de expandir e plantar, restaurar mais 2 milhões de hectares em conjunto com várias outras empresas nos próximos 10 a 20 anos. mais de 60% do nosso minério é produzido na região da Amazônia e nós preservamos muito mais do que utilizamos, que comprova o quanto a nossa mineração é compatível com a sustentabilidade. Outro destaque nas nossas metas é a redução de 15% das emissões de escopo 3 até 2035. Falando em eletrificação também eu não posso deixar de mencionar os minerais críticos que nós falamos é o níquel cobre cobalto dos quais a Vale é um grande produtor e já desempenha um papel essencial nas baterias no armazenamento de energia. Temos que lembrar que somos parte da solução para o enfrentamento dos problemas sociais especialmente nas regiões do entorno onde trabalhamos e por isso nós temos uma meta de retirar cerca de 500 mil pessoas da pobreza até 2030. Nosso setor pode e deve liderar questões de sustentabilidade porque estamos diretamente envolvidos nas frentes dessas áreas muito bem posicionados para atuar e temos a capacidade para fazê-lo. E para enfrentar esses desafios o setor de mineração precisa se aproximar cada vez mais da sociedade civil dos governos fortalecer parcerias e unir esforços e as parcerias que nós estamos fortalecendo aqui na China são essenciais para permitir esse crescimento. Por tudo isso nós entendemos o nosso propósito que existimos para melhorar a vida e transformar o futuro juntos. muito obrigado. Muito obrigado. senhora Alessandri foi uma apresentação na produção ambiental e desenvolvimento de baixo carbono são muito inspirados e em seguida vamos passar as palavras para os convidados chineses e primeiramente gostaria de convidar o presidente Zhang Guofu do grupo de floresta e semente da China para apresentar sua experiência. Senhoras e senhores muito boa tarde é com grande satisfação participar desse diálogo e em primeiro lugar desejo uma boa saúde para o presidente Lula para efetuar sua viagem à China o mais cedo possível e a China valoriza muito o desenvolvimento sustentável o nosso presidente Xi Jinping tem enfatizado várias vezes temos que proteger o nosso meio ambiente como proteger os nossos olhos e China tem que seguir um desenvolvimento sustentável de baixo carbono e de longo prazo e como uma empresa estatal da China sob as orientações do presidente Xi temos mantido um princípio de desenvolvimento sustentável e verde e buscar a harmonia entre a humanidade e desenvolvimento econômico o desenvolvimento de floresta é muito importante para a revitalização rural para a China também e como ponto de partida para elevar a renda dos nossos agricultores e elevar o valor agregado dos nossos produtos nós temos feito imensos esforços para desenvolver uma economia verde na proteção das florestas e no futuro vamos administrar melhor os recursos florestais da China para melhor servir a meta de diminuição de carbono da China temos também uma base de floresta nas várias províncias que tem reservas de florestas e cultivamos os novos tipos de árvores investimos 35 bilhões de jenminbi para melhorar as sementes e cultivar novos tipos de florestas e temos aumentado a plantação de florestas na China nos últimos anos e também aumentar assim a renda dos agricultores damos incentivos para a plantação de novos árvores para os agricultores emitimos também títulos verdes e introduzimos novas tecnologias do exterior para aumentar a eficiência melhorar a estrutura florestal e criamos um cluster de indústria de proteção florestal e aumentamos a plantação de ervas para melhorar a proteção ambiental e no futuro vamos seguir o nosso objetivo de desenvolvimento sustentável e contribuir para a seguridade de floresta da China e contribuir para a realização das medas de diminuição de emissão de carbono e criar um novo modelo de desenvolvimento para os agricultores alcançando assim a harmonia entre humanidade e desenvolvimento econômico e também queremos fortalecer nossa cooperação com empresas brasileiras para na área de transição energética e desenvolvimento verde trocamos com mais frequência nossas experiências injetando assim os esforços da área empresarial para o desenvolvimento verde entre os dois países muito obrigado muito obrigado pela vossa apresentação sobre floresta até plantação na China que vocês já fizeram muitas contribuições para o desenvolvimento de redução da emissão de carbono e agora gostaria de passar as palavras para o presidente de Shenzhen Tecnologia da Agricultura Yao Jun e também gostaria de ouvir a vossa opinião sobre o desenvolvimento sustentável até os desafios encontrados para as empresas se faz favor muito obrigado senhoras e senhoras por tarde todos gostaria de agradecer pelo convite de CCG até outras associações e empresas aqui presentes eu trabalho na empresa sobre o tema de desenvolvimento sustentável no nosso sedor ou sedor de agricultura cada vez se torna mais importante e a nossa estratégia nacional também salientou o papel de desenvolvimento sustentável na agricultura para o nosso sedor de agricultura se não resolve o problema de desenvolvimento sustentável vamos encontrar vários problemas graves por exemplo as doenças infecciosas para boco-área até as emissões de boco-área se nós não conseguimos resolver esses problemas vamos encontrar muitos desafios na minha opinião quando nós falamos de desenvolvimento sustentável em primeiro lugar temos de aumentar a produtividade e por outro lado temos de utilizar novas tecnologias depois de 2022 a China a boco-área da China foi desenvolvido rapidamente em termos de produtividade mas a nossa eficiência não aumentou significativamente comparando com o preço de produto doméstico e produto estrangeiro o valor para os produtos domésticos de agricultura são mais caros do que os produtos estrangeiros portanto nós podemos realizar o desenvolvimento sustentável depois de aumentar a eficiência de fabricação e produção no ano passado a nossa impressa também instalou um centro de pesquisa com apoio de outros centros de pesquisa e empresas isso também melhorou a nossa eficiência e ao mesmo tempo também temos de prestar atenção para a emissão de carbono quando quando nós combinamos ou seja quando nós melhoramos a nossa medida de plantação estamos concentrados na presença ambiental também precisamos de apoio da sociedade até os governos até os apoios dos governos mas hoje em dia nós recebemos alguns apoios dessas sedoras portanto temos confiança sobre o desenvolvimento sustentável no futuro e sobre a emissão a buco-área tem alta emissão de carbono é causado por um lado a baixa eficiência neste caso os empresários ou as impressas deverão atualizar a tecnologia para reduzir a emissão de carbono e também temos de assumir a nossa responsabilidade para lidar com o problema da mudança climática esse problema necessita de contribuições de diferentes sedoras incluindo empresas universidades até departamentos governamentais a China e o Brasil são dois países grandes em agricultura os dois países também podem estudar mutuamente para desenvolver para realizar mais desenvolvimento sustentável muito obrigada pela vossa atenção muito obrigado pelo seu discurso evidencial que China e Brasil são muito importantes no desenvolvimento agrícola e no desenvolvimento sustentável creio que teremos muitas oportunidades de cooperação em seguida vamos convidar ao presidente de cárdio na China para compartilhar sua experiência muito importante obrigado pela oportunidade de falar e gostaria de compartilhar a nossa experiência de cooperação com Chang'e entre cárdio e Chang'e e como todos sabem cárdio é uma empresa focada no fornecimento de produtos agrícolas e especialmente no fornecimento de nutrientes animais então temos uma boa cooperação com Chang'e e com o presidente Yao e lançamos junto com o presidente Yao um centro de inovação nos Estados Unidos e criamos porcos juntos para fazer pesquisa em relação à nutrição de animais e elevar justamente a eficiência de criação de porcos desde 2021 a Cargill e Chang'e e uma universidade nos Países Baixos lançamos juntos um projeto de criação local e consumo local para desfaltar como podemos usar melhor os grãos e baixar a emissão de carmola normalmente na China na área de criação de porco são alimentados pelo falejo e temos materiais primos nas cada província por exemplo na província de shansi não tem tantos farejos mas tem outros nutrientes que são também propícios para a criação de animais então estamos fazendo pesquisa para melhorar o fornecimento de nutrientes para a criação de animais e se tornar mais independente na exportação na importação de nutrientes para animais assim cortar os custos de criação e elevar a eficiência então então a cooperação com as empresas locais podem servir como uma solução de cortar o custo de alimentação para animais e também usar melhor os recursos locais para a criação e garantir assim a segurança alimentar nós criamos que esse modelo pode ser realizado em vários países e por mais empresas e assim diminuímos a queimação de matérias-primas protegendo assim o meio ambiente e a poluição então essa é nossa medida em relação à proteção ambiental e uma experiência de cooperação entre Cárcio e empresa chinesa Changron e gostaríamos de fortalecer nossa cooperação com mais empresas brasileiras e chinesas muito obrigado muito obrigado pela apresentação e hoje por causa do período dessa sessão e a primeira sessão fica por aqui também gostaria de agradecer mais uma vez pelos convidados brasileiros e chineses e também acredito que no futuro precisamos reforçar as nossas cooperações entre China e o Brasil e o nosso think tank também queria ser um ponto de ligação entre dois lados e oferece mais oportunidades de cooperação entre China e o Brasil agradeço mais uma vez pela vossa compartilhação e a primeira sessão fica aqui e vamos começar a nossa segunda sessão Muito obrigada a todos eu peço que tomem seus lugares nós vamos dar início portanto a segunda sessão sessão que tem como objetivo pensar o papel de think tanks no desenvolvimento sustentável então qual é a contribuição que tem tanks universidades academia de forma geral pode dar a esse debate qual é a relevância disso para o debate do desenvolvimento sustentável sobretudo no âmbito sino brasileiro eu gostaria de propor algumas questões aqui para discussão e vou começar com o professor Fan aqui do meu lado da academia de economia e política alimentar global da universidade de agricultura da china gostaria de perguntar ao professor Fan professor quais são os desafios para o desenvolvimento sustentável da agricultura e dos produtores rurais no contexto dos grandes desafios globais como a mudança do clima muito obrigado pela vossa atenção eu já tenho trabalhado nas associações internacionais há 35 anos é minha grande honra que posso apresentar a minha experiência com cada os convidados brasileiros todo o mundo está enfrentando os desafios por causa de alimentos por enquanto ainda tem 800 milhões de população que sofre de fome e em segundo lugar também temos conflitos geográficos que causou o aumento do preço de alimentos e o terceiro desafio é a mudança climática esses três problemas que deram o grande desafio para o nosso alimento e agricultura a oscilação do preço de alimentos por um lado também se limita o desenvolvimento de cada país e também além disso também prejudica os produtores ou agricultores porque a oscilação do valor os agricultores não conseguem fazer um plano de produção porque o valor não é estável e ao mesmo tempo também vai influenciar o valor do fertilizante o fertilizante também aumentou o valor e o Brasil também sofreu esse problema a importação do fertilizante é mais difícil do que o anterior além disso a mudança climática também causou a redução de alimentos designatamente nos países latino-americanos e africanos aí também tem uma grande população de pobreza o aumento do valor de alimentos vão prejudicar a vida delas esse é o desafio comum para todo o ser humano além disso a emissão de gás também é um problema como é que realizamos a transformação da agricultura para e como é que garantir o valor de alimentos de forma estável portanto a redução da emissão de gás de estufa tudo é o desafio que estamos enfrentando e sobre o plano da China e o Brasil quando eu tiver tempo suficiente também vou aprofundar esse aspecto claro portanto que o agro o setor agrícola de forma geral é um dos que pode mais prejudicar com a mudança do clima e tem também um papel então portanto a cumprir eu vou convidar a senhora lixá do ministério da ecologia do meio ambiente da China do gabinete de cooperação ambiental e vou perguntar a senhora lixá na perspectiva das políticas públicas como que nós podemos promover o desenvolvimento verde e de baixo carbono muito obrigada pela pergunta e é com grande satisfação participar do diálogo então é uma pergunta muito grande e muito geral para responder e temos soluções em visões internacionais domésticos e regionais e agora eu preciso de um café porque temos imensos imensos tópicos para discutir hoje à tarde uma pequena mudança em uma floresta pode causar uma aflição muito severa em todo o mundo e hoje à tarde podemos discutir esta pergunta em relação na perspectiva de agricultura então vou tomar café para um exemplo então como agora já estou com um pouco de sono preciso de um café para me animar um pouco e também acho que todas as pessoas aqui estão precisando de um café e também um exemplo de café o Brasil é um grande parceiro da China na área de importação de café e importamos muito café do Brasil no nosso porto de Shanghai e tem uma grande demanda na China por café de alta qualidade e não somos um grande consumidor de café em 2013 mas agora a China está entre os maiores consumidores mundiais de café e mais e mais chineses gostam de café arábica especialmente vindo do Brasil e agora o café se tornou cada vez mais popular entre os jovens na China e gostaria de levantar uma pergunta então eu gostaria de perguntar vocês sabem quanto custa o café importado do Brasil em 2017 e quanto custa agora vocês podem dar uma resposta será que é mais caro como custa por quilo 25 dólares por quilo ou 35 dólares por quilo quem sabe que é 25 dólares por quilo levanta a mão ou 35 dólares por quilo então vocês devem uma resposta correta o café do Brasil no porto de Shanghai custa 35 dólares por quilo então quer dizer que temos uma alta do preço do café do Brasil e o uso com os mitórios chineses tem que pagar mais alto para comprar café do Brasil e isso é principalmente devido às mudanças climáticas é que o Brasil enfrentou uma diminuição na produção de café nos últimos anos então quer dizer as mudanças climáticas afetam não só o país de importação mas também o país de produção por isso é crucial enfatizar a importância de desenvolvimento de desenvolvimento sustentável porque isso tem uma influência a todos tanto nos produtores quanto nos consumidores então como o ministro Favre disse o ambiente é o ativo mais caro mais importante do Brasil e também o ministro enfatizou a importância de proteção da zona amazônica e concordamos muito em relação a isso e as zonas amazônicas têm uma influência muito importante ao clima do mundo por isso é muito importante fortalecer a proteção da Amazônia e queremos fortalecer nossa cooperação em relação a isso e também temos um grande potencial na cooperação em desenvolvimento sustentável e proteção ambiental e essa cooperação vai beneficiar os povos dos dois países e melhor cumprir os compromissos dos dois países em relação à proteção ambiental então muito obrigada Fabiana já que estamos falando de agro então para você qual a contribuição que o agro pode dar a esse debate de uma transição para uma economia verde a gente tem que falar de café de baixo carbono agora exato boa tarde a todos gostaria de agradecer o convite Larissa ao pessoal do SEBRE embaixador o Brasil ele tem o setor agropecuário brasileiro ele tem uma grande função porque além de nós conseguimos contribuir para as pautas de mitigação climática e a gente fala de descarbonização nós temos um grande papel na recarbonização do setor então quando a gente fala pegando o exemplo do café nós temos hoje iniciativas de produtos de baixa emissão de carbono como a exemplo do café carbonil então produtos que são que tem um valor agregado muito alto tanto um valor agregado intrínseco como qualidade um café arábica um café de bebida morre um café que tem um sabor melhor mas também de valor extrínseco então um café que traz na sua composição também alguns outros serviços como nós sempre dizemos os serviços ambientais regulação de clima de água de paisagem que é tão importante quando a gente fala em territórios e territórios como a China e o Brasil tem várias nós poderíamos estar aqui tomando café e falando por várias horas sobre as semelhanças que nós temos como países continentais então é muito um território muito importante então quando a gente fala em cadeias produtivas descarbonizantes nós podemos trazer exemplos subnacionais regionais por bioma a exemplo do que o Brasil já tem feito então a gente tem exemplos há mais de uma década e quando nós falamos em carbono o mais importante também é dizer que a pauta de mudanças climáticas ela tem tudo a ver com a intensificação sustentável então o desenvolvimento sustentável ele passa pela intensificação sustentável e a intensificação sustentável a gente não pode falar em intensificação sustentável se a gente não falar em ciência porque as tecnologias os processos eles começam na ciência e o Brasil é exemplo disso então os produtos uma grande tecnologia nossa que é o sistema de integração então integração lavoura pecuária e floresta onde uma mesma em uma mesma área nós conseguimos por exemplo produzir soja carne e madeira e além disso e são todos os três produtos de baixa emissão de carbono e além disso nós trazemos essas outras essas outras externalidades que por meio depois de algumas iniciativas de certificação ou que o próprio Ministério da Agricultura está encabeçando nós trazemos então a eficiência da produção então quando a gente fala em carbono nós estamos falando em produções em produção que é mais eficiente tanto do ponto de vista climático mas também de outros de uso de recursos naturais o Brasil ele tem empreendido uma grande principalmente agora nessa nova gestão liderada pelo Ministério da Agricultura de recuperação por exemplo de pastagens degradadas e a recuperação de pastagens degradadas é um outro exemplo de integração de intensificação sustentável porque quando a gente concentra e recupera uma pastagem que tem a sua fertilidade diminuída eu consigo concentrar a produção de carne por exemplo e liberar outras áreas para a recomposição florestal então esse é o grande exemplo nós estamos aqui no painel de think tanks é um grande exemplo de como a ciência ela traz essa essa segurança sem querer jogar com as palavras mas traz essa segurança de que realmente nós estamos além de descarbonizando o ambiente recarbonizando por meio desses produtos que são tipicamente agrícolas e do qual o Brasil se orgulha de ter aí da carne a soja o café a evamate o algodão a madeira a celulose enfim tantos produtos aí que inclusive a China os consome senhora lixar talvez daqui a pouco os chineses estejam bebendo café brasileiro então de baixo carbono eu acho que é uma forma de também agregar valor a essas comodidades agrícolas então esse é o nosso próximo passo eu vou passar para a professora Suzana professora Suzana a minha pergunta é como que a gente pode promover a transição da energia rural para alcançar esse desenvolvimento verde e de baixo carbono na sua opinião bom obrigada boa tarde essa questão ela é muito boa para o Brasil e para a China nós temos uma grande área rural e o que eu vejo é que tanto o Brasil quanto a China tem tudo o que o mundo precisa sendo ligeiramente arrogante a gente tem energia a gente tem água a gente tem alimento por conta de terras e sua ação então eu vejo que é muito é muito importante talvez a gente focar na questão que já foi falada aqui anteriormente sobre bioeconomia eu acho que une tudo isso bioeconomia além da questão de biocombustíveis de bioenergia bioeconomia de altíssimo valor agregado que a gente pode ter de biotecnologia inclusive extraindo tudo que a biomassa pode nos dar além do produto mais conhecido por exemplo que a gente possa ter sobretudo da Amazônia açaí todas essas cadeias produtivas se a gente pega por exemplo o caso do bambu que é um caso que nós temos estudado da nossa coop UFRJ e Tivuá a gente percebe que é possível você extrair vários subprodutos numa economia circular você pode gerar energia a partir a fazer o pellet de resíduos florestais você pode usar o corte para fazer laminados para biomateriais você pode fazer fertilizantes biofertilizantes é possível enfim você tem uma série de produtos inclusive a questão da parte mais nobre que seria realmente a indústria de fármacos e química verde portanto eu vejo que toda essa potencialidade ela é muito importante eu sei que nós estamos aqui no think tank mas é muito relevante que a gente também passe a agir mais rápido o tempo está ficando curto o nosso longo prazo está se encurtando no início quando eu comecei a estudar a questão de mudança climática era uma coisa para os netos agora é para os filhos e agora é para a gente mesmo então o longo prazo se encurtou a questão da ciência é fundamental eu sou da academia óbvio que a questão da ciência é fundamental mas a gente tem que ser muito inovador só ciência e tecnologia o conhecimento científico se ele não vai para o mercado se ele não é aplicado ele não vai trazer resultados e a gente precisa desses resultados portanto eu vejo que estamos pecando um pouco nessa transição para a inovação para realmente colocar em prática toda a ciência que foi no caso brasileiro foi anos de investimento alguns períodos melhores outros piores mas um investimento que tem que reverter para o benefício da sociedade para o benefício do nosso desenvolvimento então voltando a sua pergunta para encerrar eu vejo que essa questão rural ela tem uma potencialidade muito grande para a gente exatamente investir na questão da bioeconomia com todas as possibilidades que a bioeconomia nos dá de desenvolvimento ou seja sejamos um think and do think que a gente pense e faça professor Liu Guohua depois dessa introdução da professora Suzana eu acho que é fundamental que o senhor dê a sua perspectiva então sobre essas iniciativas conjuntas do Brasil e da China de think and do thanks muito obrigada pelo convite hoje estamos discutindo sobre desenvolvimento sustentável e os desafios de mudança climática tem muita gente que está interessados mas uma década ou duas décadas antes não tinha suficiente pessoas que prestavam atenção para esse assunto 15 anos atrás a Universidade de Tengshin Hua também falou que fundou um centro de cooperação tecnológica entre a China e o Brasil em termos de tecnologia para enfrentar desafios de mudanças climáticas e a Susana agora também é o diretor desse centro 15 anos atrás os dois lados a China e o Brasil já começaram a prestar atenção para lidar com o assunto de mudanças climáticas no último mandato da Presidenta Lula ela também visitou a China e publicou um relatório sobre a cooperação na área de proteção ambiental nesse relatório também salientou que apoia o desenvolvimento do nosso centro a China e o Brasil são dois países importantes e tem interesse comum em termos de proteção ambiental no passado já temos muitas cooperações em termos das áreas de rede energética inteligente e proteção ambiental e utilização de recursos renováveis e também tenho muita confiança em termos de cooperação futura e aqui gostaria de levantar uma opinião e muitos convidados estão falando sobre agricultura a agricultura faz parte do desenvolvimento sustentável além da própria agricultura o uso de produtos de agrícola também é um tema importante para suportar o desenvolvimento sustentável não é apenas os alimentos mas o petróleo e recursos fósseis tudo está ligado com a vida das pessoas e os recursos fósseis que vêm de biomassa dos tempos remotos são carbono que estavam escondidos sob o terreno mas agora o ser humano também explorou a nossa terra e encontraram esses recursos biomassa mas atualmente também podemos substituir os recursos naturais os recursos clássicos por biomassa ou novas energias ou energias renováveis esta é a ideia da área da ciência e isso também produz o desenvolvimento rápido da ciência e indústria portanto o objetivo de desenvolvimento da agricultura não é apenas concentrado nos alimentos e insumos agrícolas mas também se envolve os recursos para consumir a China no ano passado o nosso governo também levantou que o desafio atual para nós é o desequilíbrio de desenvolvimento entre as zonas rurais e zonas urbanas e o desenvolvimento de uso de energias também possa também pode ajudar para resolver esse problema portanto no futuro caso desenvolvermos o uso de biomassa também possa também pode prestar um espaço de desenvolvimento para a agricultura e ao mesmo tempo faz contribuições para o desenvolvimento sustentável portanto três anos atrás o Ministério de Tecnologia e Ciência da China também criou um centro de tecnologia criativa para a agricultura entre a China e os países latino-americanos em 2019 realizamos a primeira reunião da Mesa Redonda sobre a cooperação entre a China e os países latino-americanos no Brasil e esperamos que no futuro possamos aprofundar mais cooperações a nossa cooperação já passou por 15 anos em termos do nosso centro e da parte brasileira e também acredito que essa cooperação vai durar mais tempos muito obrigada pela vossa atenção Obrigada professora Maria Marina você pode nos oferecer a sua perspectiva no tema da transição para uma economia de baixo carbono Alô Obrigada Larissa quero agradecer a oportunidade agradecer ao SEB e ao CCG Bom eu sou Marina trabalha em uma forma ONG brasileira que completa 28 anos esse mês e a gente trabalha na área agrícola florestal com as cadeias produtivas hoje no Brasil o perfil das nossas emissões é muito focado no desmatamento 50% quase das nossas emissões são devido ao desmatamento e quase 25% devido à agricultura então é um perfil de emissões bem diferente de outros países que tem mais emissões focadas em fósseis ao mesmo tempo que é um desafio é uma oportunidade porque se a gente elimina o desmatamento a gente acaba com metade das emissões nacionais o Brasil é o quinto maior emissor do mundo e na agricultura agropecuária esses 25% grande parte vem da pecuária de corte por termos maior banho quase comercial do mundo e grande parte dessas exportações de carne vem para a China então acho que essa transição ela vai exigir para uma agricultura verde mesmo realmente positiva em net zero ou mesmo sequestrando carbono ela vai vir muito da parceria da cadeia produtiva da integração do setor público privado da cooperação entre países dos investimentos no agro para um agro mais produtivo mais vertical com aumento de produtividade e para a gente justamente usar essas áreas que já estão abertas como o próprio ministro falou mais de 50 milhões de áreas degradadas que podem ser bem aproveitadas então evitar expansão em áreas de ecossistemas nativos e evitar produtividade hoje em dia a gente tem ali uma cabeça praticamente de animal por hectare a gente poderia passar com as tecnologias atuais para três cabeças reduzindo a intensidade de emissões por quilos de carne e para isso a gente está desenvolvendo protocolos tanto de monitoramento de emissões e boas práticas agropecuárias quanto protocolos de auditoria para garantir essa comercialização mais verde entre os países atualmente a gente está com um projeto com o WWF China e a China para adaptar um protocolo que a gente tem no Brasil que se chama Boa Mania que é um protocolo que nasceu com a cooperação com o Ministério Público Federal brasileiro que obrigou aos frigoríficos a se adequarem a legislação brasileira onde os frigoríficos não podem mais comprar carne de áreas desmatadas ou que invadiram terras indígenas ou unidades de conservação então esse protocolo ele já é usado de 150 frigoríficos no bioma Amazônia ele já é utilizado em 100 frigoríficos então a gente quer ampliar essa utilização para todos os frigoríficos da Amazônia escalar para todos os biomas do Brasil e também com essa parceria com a China e com o Muita Societe esse projeto chama The Beef Alliance a gente faz o primeiro teste de ver se esse protocolo ele se alinha com os requisitos chineses de um Green Beef que a gente está chamando fazer uma harmonização desses protocolos desse protocolo entre as legislações de cada país e fazer então a primeira exportação esse ano de algum lote de Green Beef que garanta realmente um deforestation free e carne de baixas emissões entre os dois países então é uma solução prática escalável que a gente quer trazer aí testar um primeiro lote de carne de comercialização com essa garantia e mostrar que é possível que a gente tem o nosso supply chain uma cadeia produtiva limpa consciente de baixas emissões garantindo segurança alimentar manutenção do clima nessa velocidade que a Suzana falou que a gente precisa ter que não temos mais tempo a mudança climática é um problema dessa geração não vai próximo então é urgente e todas essas parcerias são fundamentais na soja nós temos algo equivalente que é a moratória da soja inclusive temos vários representantes da soja aqui que sabem a importância da compra de soja brasileira pela China que também precisa vir com compromissos e responsabilidade socioambiental de toda a cadeia para que a gente elimine o problema desde a raiz então acho que essa é a minha fala aqui como representante da sociedade civil entre tantos empresários aí na delegação brasileira acho que eu vim trazer um pouco dessa consciência da supply chain tanto do mercado dos produtores quanto do consumidor obrigada muito obrigada Marina eu vou passar para o professor Luiz Gustavo Núcio e gostaria professor de perguntar como tem sido a sua experiência nesse nesse tema da colaboração no agro o senhor estando aqui em Pequim e qual o interesse nesse tema da sustentabilidade que o senhor tem visto quais são as possibilidades possíveis aí de colaboração tá bem boa tarde a todos e todas Maria muito obrigado pelo convite Tatiana parabéns pela organização gostaria também de agradecer aqui a delegação brasileira presidente Viana embaixador Caramuru muito obrigado pela por essa organização também tive o privilégio aqui de conviver com empresários né alguns diversos setores da economia representados e queria em particular também agradecer todas as autoridades da China em particular aqui o professor Shen Yang Fan representando a China Agricultural University que me acolheu aqui também e é um pouco sobre isso que eu gostei de compartilhar com vocês o meu business é treinar pessoas eu estou na academia há quase 38 anos o nosso negócio é educar pessoas gerar conhecimento e fazer extensão e no meu caso administração universitária isso acreditem é um componente importante que tem sido de alguma forma não considerado integralmente na amplitude do conceito de sustentabilidade eu e vários colegas da China temos discutido muito isso toda vez que se fala em sustentabilidade olha-se muito para fatores ambientais fatores financeiros oportunidades político-geoeconômicas no mundo mas a gente olha pouco para a nossa capacidade de continuar produzindo ciência conhecimento disruptivo e se assegurar que esse conhecimento chegue na ponta para que a gente possa como muitos aqui disseram garantir que localmente eu tenha conseguido alcançar o que se chama de justiça social e o equilíbrio dessa equação acho que a pergunta original essa é uma pergunta muito importante que é o que fazer para com que esse benefício chegue lá na ponta eu acho que nós esgotamos algumas linhas de exploração de produção de profissionais qualificados e de ciência onde a gente tinha uma visão muito focada com o lateral e descompromissada de visão global isso tem um um máximo de ganho e acho que nós chegamos a esse máximo de ganho e várias nações do mundo conseguem aprender que é preciso conhecer outros valores para que no conhecimento e apropriação desses outros valores embarcados na geração de conhecimento a gente possa produzir algo disruptivo a minha vida para a China ela representa um pouco de deixar de pensar em fazer e começarmos a fazer a Universidade de São Paulo que eu aqui represento assinou um acordo com a China Agricultural University duas das instituições que vem sendo sistematicamente ranqueadas entre as primeiras em agricultura do mundo desde 2016 nós nos relacionamos com mais outras três instituições que estão nas primeiras posições e temos uma agenda de compromisso com o fogo na demanda global e mais recentemente decidiu-se que a CAL e a USP passariam a integrar um protocolo novo esse protocolo é um programa de pós-graduação duplo diploma onde nós temos professores da China e do Brasil e alunos da China do Brasil e de outros países do mundo recebendo instrução formal e educação acerca da agricultura e há algo interessante de compartilhar com vocês aqui em qualquer agregação humana há apenas 15% de habilidades em integração de conhecimento nato 85% das pessoas precisam ser estimuladas para integrar em conhecimento essa função cognitiva depende de um investimento pontual em valores que estejam pinçados e trazidos à luz desse treinamento dos alunos é preciso que o aluno consiga enxergar outros cenários aprenda outras histórias outros contextos de vida para conseguir neste caos de informação gerar linhas de raciocínio que possam ser novas a nossa impressão é que isso está acontecendo já temos a primeira turma em curso essa turma deve se graduar daqui a um ano teremos o interesse de uma segunda turma uma primeira turma com 25 alunos agora já com 50 alunos que devem ser trazidos e a oferta da instituição chinesa de bolsas completas com apoio de sponsorship e de todos os benefícios acadêmicos para os alunos brasileiros virem para a China em várias áreas da agricultura poderem se educar da mesma forma os alunos chineses estarão indo ao Brasil para que possamos fazer essa paridade o que se espera disso é que neste caldo de uma hibridação cultural a gente consiga um benefício quântico de melhora na informação que possa chegar na ponta e a questão fundamental de fazer chegar na ponta é que nós precisamos de exemplos a agricultura para que ela possa ser adotada as tecnologias possam ser adotadas de maneira sistemática e continuadas é preciso que haja um bom exemplo local nós precisamos sempre nos valer disso a agricultura não é algo que se aprende facilmente em 3D e se reproduz no campo de maneira aleatória nós precisamos de exemplos locais então as unidades de produção que são aquelas próximas do produtor são aquelas responsáveis em criar um ambiente próspero de geração deste bem sucedido exemplo e que por consequência serve localmente como um exemplo legítimo de capacitação local e que poderá ser estendido à comunidade local então não quero me estender Larissa mas apenas dizer que a China Agricultural University e a USP estão bastante animados com essa exploração eu quero agradecer aqui também a embaixada do Brasil na China que nos apoiou muito nesse início e lembrar que treinamento de pessoas ele é fundamental nessa equação de sustentabilidade tá bem obrigado obrigada professor que projeto fenomenal eu não tinha ideia não sei se o público conhecia mas que projeto interessante eu sabia pelo Marcos Yanck já amigo do professor da iniciativa mas não dessa troca de alunos em um número tão expressivo muito interessante Karen você que hoje ocupa um duplo papel de representante do Brasil e da China aqui nesse painel representa também o CCD eu queria te ouvir sobre justamente a contribuição dos think tanks para o tema do desenvolvimento sustentável e sobretudo nessa perspectiva brasileira de desenvolvimento sustentável perfeito Marisa obrigada pelo convite é uma alegria estar aqui colaborando o CCD o CPA FFC e o CERB juntos nessa iniciativa e eu acho que essa iniciativa é exatamente o exemplo da contribuição que os think tanks e a academia podem dar para a construção das relações entre o Brasil e a China identificando novas áreas de colaboração redefinindo ou confirmando temas prioritários para a agenda bilateral e o papel desses países no mundo também e implementando iniciativas de interesse comum e eu acho que para além também do tema de meio ambiente e mudança climática abrindo um pouco mais o escopo para o tema do desenvolvimento sustentável dentro do framework da agenda 2030 de desenvolvimento sustentável é uma outra frente que os nossos países o Brasil e a China tem um potencial enorme de contribuir como já foi dito a Adriana mencionou na abertura a dificuldade que a implementação da agenda 2030 tem enfrentado em todo o mundo por uma série de razões desde pandemia até conflitos e entre outros e todas as disrupções causadas por essas questões e outras tem causado e no Brasil não é diferente no ano passado foi lançado um estudo que eu coordenei com outros 14 economistas que avaliava o estado de implementação dos ODS dos objetivos de desenvolvimento sustentável no Brasil e o potencial que de 34 instituições financeiras de desenvolvimento do sistema nacional de desenvolvimento podem dar em termos de investimentos para a implementação da agenda 2030 no Brasil e o que nós encontramos foi um cenário bastante triste no sentido de que revertemos o progresso em uma série de ODS e principalmente em termos de pobreza em termos de desigualdade em termos de paz justiça em instituições democráticas e crescimento econômico e produtividade então isso é para alertar que não só a agenda climática também em termos de desenvolvimento sustentável na sua transversalidade nos pilares econômico social e ambiental é uma frente muito importante para nós tratarmos e usar a nossa colaboração entre o Brasil e a China para potencializar iniciativas no Brasil e iniciativas na China para avançar na agenda 2030 dentro dos nossos países e também tão importante quanto o papel de liderança que o Brasil e a China podem ter na implementação da agenda 2030 no mundo em outros países levando experiências levando conhecimentos levando financiamento entre outros aportes então esse é um eu acho que é um ponto bastante essencial da contribuição que os tem-tanks e a academia podem dar de forma bastante concreta um outro ponto que eu queria fazer é a transformação é o futuro a gente está falando do hoje eu acho que a academia e os tem-tanks tem um papel crucial no sentido de identificar algumas das transformações das transições que o mundo está passando e tentar antecipar dentro do possível essas transformações e trabalhar junto com governos no sentido de prepará-los ou ajudá-los a se reposicionar diante dessas transformações e eu vou citar algumas que são bastante evidentes para mim morando aqui na China nesses últimos cinco anos a primeira é a transição para uma indústria 4.0 quando a gente fala de economia digital transição para uma economia digital e criação de novos padrões mais produtivos mais inclusivos mais sustentáveis isso é muito benéfico os países tem que estar preparados para maximizar os benefícios que essa transição para uma indústria 4.0 pode trazer para a gente e ao mesmo tempo mitigar eventuais riscos que isso pode trazer em termos do que essas alterações o que essas transformações significam para o futuro do trabalho como que podemos nos preparar a nossa mão de obra e sobretudo falando agora do ponto de vista de países em desenvolvimento para que não tenhamos uma massa de desempregados e que essas pessoas possam de fato aproveitar os benefícios dessa transição na sua integralidade um outro exemplo de transformação que eu vejo acontecendo que tem de novo a China no seu epicentro e o Brasil também outras economias emergentes com um papel muito importante é o processo de descarbonização que já foi mencionado aqui por outros colegas e os compromissos que vários dos nossos países assumiram de zerar as emissões alguns até 2040 alguns até 2050 2060 e o quanto que isso de novo vai abrir novas frentes de oportunidade em indústrias verdes em indústrias sustentáveis e aqui eu endosso a fala do Pablo no primeiro painel sobre o potencial de um mercado de cooperação para a criação de um mercado de carbono ou uma cooperação primeiro a criação e institucionalização de um mercado de carbono no Brasil em primeiro lugar e um potencial de cooperação com a China que já criou o seu e hoje é o maior do mundo cerca de 80% das emissões da China já estão nesse mercado o quanto que a gente pode cooperar Brasil e China desde a criação desde a origem desses dois mercados para a harmonização de standards de taxonomias verdes que logo ali na frente vão possibilitar uma fungibilidade desses créditos que são gerados no Brasil e o intercâmbio uma troca desses créditos com a China como um potencial comprador para o seu próprio processo de descarbonização e tendo o Brasil como a geração desses créditos como uma das suas vocações naturais então só para concluir essas são algumas das reflexões que eu vejo do papel dos think tanks ações concretas que esses think tanks já estão dando para uma série de trabalhos como eu mencionei o plano BDE 2030 essa recomendação para a criação para a cooperação em mercado de carbono também foi incluída num paper que eu escrevi para o SEBRE até no final do ano passado um policy break chamado uma agenda estratégica de futuro para o desenvolvimento sustentável do Brasil outras iniciativas também na área social potencial que os nossos países tem para colaborar na erradicação da fome e da pobreza tendo o Brasil e a China passado por essas experiências e podendo colaborar levar essas experiências a outros países temos aqui uma série de representantes queridos colegas que falaram sobre o potencial agrícola do Brasil e da China e o quanto que esse potencial agrícola também é fundamental para a segurança estratégica o quanto que ele pode ser levado também para outros países nesse esforço mais amplo de combate à fome e à pobreza no mundo eu vou encerrar por aqui agradeço novamente a oportunidade e sucesso a todos Obrigada Karen eu queria fazer só uma última provocação aqui convidar o professor Fan e Lixá para comentarem sobre a percepção deles em relação à mudança no padrão de consumo da China no que se refere a esses produtos chamados produtos verdes ou produtos de baixo carbono ou produtos carbono neutros a gente sabe que já existe o início de uma comercialização de alguns tipos de produtos por exemplo na área de alimentos mas aqui eu me refiro aos produtos de forma geral o Brasil é um grande exportador para a China a gente sabe e não só na agricultura a gente tem por exemplo a mineração nós tivemos aqui a Vale presente no painel anterior e nós sempre nos perguntamos em que medida a China os consumidores chineses as empresas chinesas já tomam decisões que levam esses critérios de sustentabilidade em alguma medida em consideração então eu vou passar primeiro para o professor e depois já na sequência para lixar para comentar sobre isso isso é uma pergunta muito boa o nosso think tank também imitou um relatório nesse ano esse relatório também apresentou sobre como é reduzida a emissão e mudada o padrão de consumo de alimentos os consumidores começaram a tomar conta sobre alta emissão de carbono quando consumido essa emissão de gás é maior que os veículos os chineses já mudaram de sofrer o fome para para procurar o produto de alta qualidade e nós também fizemos alguns trabalhos de intervenção nos consumidores vamos fazer sensibilizações sobre o consumo de alguns alimentos ou produtos e nós descobrimos que a nova geração normalmente é fácil mudar o hábito de consumo vamos comparar a taxa de carbono para diferentes produtos e também incentivamos o consumidor buscar e comprar os alimentos ou produtos de baixo carbono no ano passado participei num relatório das Nações Unidas nas reuniões delas e fiz uma apresentação nessa conferência a mudança de alimentos também vai melhorar vai resolver a mudança de alimentos também pode fazer contribuição para resolver o desafio de mudanças climáticas a cooperação entre universidades sobre ciência e tecnologia também é bem importante a China e o Brasil são dois países importantes e temos duas academias importantes essas duas instituições académicas da China e do Brasil são dois são duas maiores instituições no setor e temos de incentivar a cooperação de forma mais profunda por exemplo também temos um instituto na Ilha Rainan esse é um instituto de agricultura de Lubigau tem tecnologia bem avançada e depois o nosso importador de carne também começou a pensar sobre a confirmação do novo padrão de importação para carne por exemplo os padraus de peixe carbono além disso o Brasil e a China também pode aprofundar as cooperações e investir em conjunto isso também é um foco no futuro também gostaria de dar minhas opiniões então da perspectiva governamental o governo chinês tem feito enormes esforços para enfrentar os desafios de mudanças climáticas e os esforços são principalmente focados na transição energética então ainda não fizemos muitos esforços no mercado de carbono por enquanto comparando com os outros países por isso é mais difícil harmonizar os padrões de mercado de carbono com o Brasil pois estamos focados mais na transição energética mas o mercado de carbono será um domingo inevitável no futuro para ter uma cooperação com o Brasil e na perspectiva de desenvolvimento econômico especialmente na área de comércio os produtos agrícolas são produtos que consumimos todos os dias e também os produtos industriais creio que os dois governos estão dando atenção à taxa de carbono levantado pela União Europeia especialmente na área industrial como de alumínio de ferro de minério e como podemos reduzir nossa emissão então agora temos várias medidas na taxa para reduzir as emissões mas essas políticas não precisa ser pode ser não tão justo para os países em desenvolvimento pois o desenvolvimento industrial é mais importante e ocupa uma parceira maior no desenvolvimento econômico dos países emergentes então essa taxa é mais ou menos injusta para os países como China e o Brasil então de perspectiva de cadeia de fornecimento vários colegas brasileiros já salientaram que a produção sustentável dos produtos agrícolas do Brasil também é importante e crucial para a segurança alimentar da China por isso podemos desenvolver um modelo de coordenação entre China e o Brasil como os dois países são altamente complementares na área de agricultura e também os nossos professores destacaram o melhor uso dos materiais agrícolas e como podemos usar melhor os recursos locais para cortar a emissão e realizar um desenvolvimento sustentável então são as perspectivas que podemos fazer evitar esforços eu acho que o corte de emissão também pode favorecer a produtividade das indústrias dos dois países e gostaria de compartilhar mais uma informação de que temos um modelo IOD na China para nós a proteção das Amazônias não é um projeto que pode ser responsável somente pelo Brasil é que na minha opinião todo mundo tem que fazer esforços para proteger a Amazônia mas enfrentamos desafios políticos e muitos países desenvolvidos culpam o Brasil em relação à proteção da Amazônia eu acho que isso é irresponsável porque a proteção da Amazônia é um assunto que todo mundo todos os países tem que evitar esforços então acho que deve atrair mais investimentos de outros países além do Brasil para restaurar e proteger melhor a Amazônia o investimento na Amazônia não pode não rendar no curto prazo mas a longo prazo certamente será benéfico para os países que participaram do investimento por isso na minha opinião a Amazônia precisa de investimento de todo o mundo e também temos lugares como na província de Yunnan temos modelos IOD que empresas participam em investimento para apoiar a proteção ambiental acho que isso pode ser um modelo de cooperação que podemos disputar no futuro em relação a institutos financeiros muitos aportaram o assunto de títulos climáticos na China já emitimos títulos 10 anos atrás naquela altura os bancos chineses ainda não estavam tão com não entendendo tanto a importância de títulos climáticos mas nos últimos anos todos os bancos chineses estatais ou comerciais eles estão têm toda a disposição de emitir títulos climáticos e verdes na China discutimos cada vez mais em relação aos seguros climáticos tomamos exemplos de café agora mais e mais países estão emprantando café de baixo carbono milho de baixo carbono e muitos institutos financeiros escolheram tais projetos para investir para apoiar os agricultores e têm uma renda razoavelmente satisfeita para mim os seguros de agricultura climático é o mais difícil porque tem uma incerteza maior e o processo de pagamento é mais complicado então lançamos um projeto piloto nas três províncias na China então 30% da responsabilidade do seguro é coberto pelo governo central 30% por governo local e 40% por agricultores mas estamos tentando várias formas de seguro para as empresas por exemplo as empresas pagam 20% de economizador eu acho que agora China e o Brasil estão dando maior atenção nos seguros climáticos especialmente na área de agricultura até pensando na possibilidade de estabelecer fundos climáticos isso é muito benéfico para a importação e exportação de produtos agrícolas e em relação à opinião pública e os consumidores o tema de agricultura verde era um tema que ninguém dá conta mas agora tem uma mudança muito óbvia porque segundo minha pesquisa nas duas províncias os agricultores estão mais conscientes na proteção ambiental porque eles já estão afetados pelas mudanças climáticas e até que muitos agricultores aprenderam com as tecnologias do Brasil em relação à plantação e uso da terra para aumentar a produtividade e os agricultores na província de Yuna enfrentam o mesmo desafio que os agricultores do Brasil que é a seca por isso eles estão dando maior atenção à proteção ambiental e pensando na possibilidade de seguro climático e querem criar uma conta em relação a baixo carbone e China também está promovendo tais contas de baixo carbono para conscientizar mais agricultores então sugiro estabelecer uma conta conjunta China brasileira entre os agricultores seria uma alternativa boa e assim podemos melhor discutir possibilidade de intercâmbio do mercado de carbono e deve ser um piloto projeto no mundo entre os países emergentes então falei demais mas muito obrigada pela paciência e atenção muito obrigada e a gente vai dar início então a terceira e última parte aqui do nosso evento esse painel segundo está encerrado eu gostaria de convidar o presidente da Apex Jorge Viana para fazer uma fala uma fala final muito obrigada boa tarde é uma satisfação enorme poder estar aqui não posso deixar de essas poucas palavras iniciar cumprimentando o CCG e o SEBRI por nos possibilitar esse debate tão interessante nesse dia é claro que lamentando a ausência do presidente Lula que certamente teria estado aqui e eu acho que a temática não poderia ser melhor não é e esse é um é um desafio do nosso tempo como fazer essa transição climática como mudar o padrão de produção e consumo eu queria dirigir algumas palavras um pouco na minha visão sou engenheiro florestal eu fui governador de um de um estado de um dos estados da Amazônia fui senador fui relator do código florestal que é uma lei muito interessante um instrumento muito potente no Brasil para vencer esses tempos fui também relator da lei de acesso a biodiversidade e eu queria expressar alguma uma opinião um pouco mais objetiva já que o tempo é curto e temos ainda os demais convidados para falar mas eu queria cumprimentar a Karen e o Marcos Caramuru nosso embaixador é um amigo de longa data e claro dizer que é uma satisfação está com a Natália aqui também diretora do BNDES que representa aqui o banco seu presidente e os demais dirigentes primeira observação eu acho que nós brasileiros deveríamos parar de dizer fora do Brasil que o Brasil não tem problema ambiental nós temos e temos faz muito tempo quem criou a Embrapa foi o Alice Paulinelli era regime militar e era também um período da expansão da fronteira agrícola e ele falou algo ainda nos anos 70 dizendo olha Amazônia não nós não conhecemos nós não estudamos ainda então a fronteira agrícola não deveria ter entrado da maneira que entrou não sei se todos sabem mas nos últimos 50 anos 21% da Amazônia foi desmatada nós estamos falando de um número que chega a 84 milhões de hectares ou seja nós temos ainda 79% da Amazônia conservada e por que que eu falo que nós deveríamos parar de falar que não temos problemas porque se nós reconhecermos o que já foi feito de equívoco nós vamos ter mais condição de defender aquilo que de bom estamos fazendo na Amazônia ou o que procuramos fazer o desmatamento na época do governo presidente Fernando Henrique Cardoso nos anos 90 lá para 94 95 ele alcançou quase 30 mil quilômetros quadrados mas o presidente Fernando Henrique Cardoso adotou uma das medidas mais interessantes até hoje ele mudou a reserva legal até o governo dele uma propriedade privada podia desmatar a metade do território e deixar como reserva legal era obrigatório a metade e ele passou isso para 80% como uma ação objetiva de tentar impedir o desmatamento da Amazônia e equilibrar um pouco mais essa especulação do uso da terra quando o presidente Lula assumiu a Marina era ministra o desmatamento na Amazônia aumentou nos dois primeiros anos porque não é fácil fazer o combate ao desmatamento como não está sendo fácil agora o desmatamento estava em torno com mais de 20 mil quilômetros quadrados e foi a estava perto de 24 mil foi a quase 27 mil quilômetros quadrados e depois nós tivemos uma coisa que foi dita aqui extraordinária uma redução de quase 80% no desmatamento com crescimento na produção agropecuária brasileira então essa compatibilidade ela é real e concreta e eu quero dar números bem objetivos falei que 84 milhões de hectares foram desmatados nos 50 anos últimos e para que essas áreas estão sendo usadas tem um dado do ministério da agricultura o Imazon MapBiomas e FAO são dados que tratam desses 84 milhões de hectares nós temos 67 milhões de hectares para pecuária 6 milhões de hectares para produção de agricultura e grãos 6 milhões de 84 e temos 15 milhões próximo de 15 milhões de de floresta secundária uma tese objetiva por isso que eu falo o Brasil reconhecendo os problemas que tem ele também pode apresentar soluções extraordinárias e essas soluções podem ser muito fortes no sentido de convencer os nossos interlocutores quando eu cito que no governo do presidente Fernando Henrique nós tivemos essa mudança na legislação forte e no governo do presidente Lula se estendeu ao governo da presidente Dilma uma mudança extraordinária na redução dos desmatamentos foi o país que conquistou isso foi o setor produtivo que conquistou isso também e não é pouca coisa sair de quase 29 mil quilômetros quadrados para 5 mil quilômetros quadrados é um fato mas no último governo esse desmatamento dobrou e nós temos que reconhecer isso dizer está tudo muito bem o Brasil não está dobrou o desmatamento nos últimos 4, 5 anos é o código florestal que eu fui relator com o senador Luiz Henrique falecido já completou 10 anos e não foi implementado o desafio é implementá-lo e que solução então pensando em sustentabilidade pensando em crise climática pensando em mercado de carbono pensando em gerar emprego na Amazônia voltando para os 84 milhões de hectares desmatados e me prendendo exclusivamente aqui tem pessoas que representam o setor a pecuária por exemplo um dos resultados dessa viagem é a habilitação de frigoríficos para exportar para a China que é algo muito vantajoso pode ajudar bastante a pecuária na Amazônia inclusive e eu digo que isso pode deve ser feito porque se tem hoje como eu registrei nós tivemos problema com o governo passado do mesmo maneira que eu reconheço que o governo passado até incentivou a ocupação de áreas indígenas e ampliação do desmatamento o setor produtivo a sociedade lutou para enfrentar o desmatamento e me prendendo me prendendo a evolução inclusive da adoção de práticas sustentáveis pelo setor produtivo da pecuária brasileira e eu falo como técnico é que uma solução se o Brasil conseguisse adotar técnicas de manejo de pastagem de melhoramento genético já implementado por ampla ambos produtores e conseguisse fazer isso para todos o Brasil ia necessitar de algo em torno de 32 milhões de hectares de pastagem estaria liberando algo próximo a 36 milhões de hectares de pastagem para outras atividades só com o aproveitamento da tecnologia desenvolvida pelos produtores obviamente com apoio de centros de pesquisa como Embrapa e outros o que eu estou querendo dizer com isso é que com melhoria de produtividade os 6 milhões de hectares poderiam ser 8.9 para produção de grãos a pastagem de 67 milhões de hectares poderia ficar em torno de 30 milhões e nós liberaríamos 37 milhões de hectares que é uma área equivalente a tudo que se planta de café de óleo de palma e cacau no mundo inteiro para ver o tamanho porque o crescimento da produção de grão no Brasil precisa acontecer fortemente e não pode acontecer de qualquer jeito com mais desmatamento ele pode acontecer com melhor uso da terra a produção de grão no Brasil é pequena ainda muito pequena estou falando de 280 milhões de toneladas de milho os Estados Unidos produzem 380 milhões de toneladas toda produção de grão brasileira não chega perto da produção de milho dos Estados Unidos então se nós melhorarmos o uso da terra sem desmatamento com a noção de técnica que os produtores da pecuária já desenvolveram e utilizam nós podemos liberar uma área enorme para ajudar o mundo a vencer a fome e ao mesmo tempo trabalhando com restauração florestal tem uma coisa extraordinária acontecendo mesmo no governo passado já estava acontecendo empresas se juntando hoje eu tive um encontro com o almoço com o presidente da Suzano que está se juntando com a Vale se juntando com a Marfrig e outras empresas para restauração florestal mercado de carbono vão recuperar o plano de início 4 milhões de hectares de área degradada vão transformar em floresta então o Brasil está fazendo isso por isso que eu comecei falando que nós deveríamos reconhecer os problemas mas eu estou terminando dizendo que o que nós temos de possibilidade de solução é uma coisa extraordinária e quando eu vi a Tatiana falando aqui o Ministério da Fazenda com essa linguagem é porque nós estamos perto da solução porque é uma coisa extraordinária a representante do Ministério da Fazenda fazer a fala que você fez aqui eu falo como alguém da Amazônia como um técnico que de certa forma conheça um pouco desse problema e eu sei que a determinação do presidente Lula é combater a fome tirar de novo o Brasil do mapa da fome estimular a produção agropecuária e obviamente enfrentar fortemente o desmatamento a ministra Marina está com esse propósito não será fácil mas as possibilidades são enormes porque do outro lado nós temos também chegando o mercado de carbono então eu queria concluir dizer que uma das ainda agora eu falei com a imprensa ali fora uma das possibilidades é um grande acordo Brasil-China China tem a maior emissão 24% das emissões do mundo é chinesa o Brasil tem um país com maior biodiversidade imagine juntando essas duas potências na busca de estabelecer sustentabilidade produção sustentável e atuar eu acho que a China logo logo vai estar muito fortemente no mercado de carbono é a primeira vez que eu vim aqui em 2020 2001 eles já estavam plantando milhões de árvores por ano seguem plantando mesmo com problema de água e certamente Brasil-China criando um programa certamente fariam a diferença no mundo inteiro trabalhando esse mercado que vem de forma impositiva para enfrentar a crise a crise climática o modelo de transição essa transição energética o Brasil também está não é uma referência mas o modelo de transição para uma economia descarbonizada é um processo que não é tão simples não é tão fácil mas virou negócio virando negócio também facilita muitas coisas então eu queria concluir dizendo que é lamentável que o presidente Lula não tenha conseguido chegar para um problema de saúde mas ele reafirmou o interesse de vir o quanto antes aqui e essa vinda dele deverá trazer resultados extraordinários para a relação Brasil-China mas também resultados extraordinários para a nossa expectativa do mundo vencer e fazer essa transição que nós estamos vivendo ou buscando fazer tendo o desafio de fazer a transição não só do modelo energético do mundo não só do padrão de produção e consumo mas uma transição econômica porque a transição climática é também uma transição econômica e o Brasil está bem no centro dessa possibilidade como disse o secretário de clima dos Estados Unidos John Kerry falou não tem como fazer um enfrentamento adequado sem floresta sem pensar em floresta o Brasil tem a maior floresta tropical do mundo tem territórios enormes para a produção de alimentos e essas duas condicionantes são extraordinárias para vencer os desafios do nosso tempo muito obrigado Obrigada a todos eu queria agradecer primeiramente ao SEBRE pelo convite pela organização aqui do evento cumprimentar o presidente Jorge Viana em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes bom eu vou fazer uma fala muito rápida eu também estou aqui representando o BNDES nessa viagem e quando a gente estuda as relações Brasil-China a gente percebe que a China se tornou o maior parceiro comercial do Brasil a partir de 2009 superando aí tradicionais parceiros hoje a gente tem uma pauta comercial que supera os 150 bilhões de dólares a China recentemente também tem sido um dos maiores parceiros do Brasil do ponto de vista do fluxo de investimento estrangeiro direto nos últimos 15 anos você já tem mais de 70 bilhões de dólares sendo investidos em diversos setores no Brasil então acho que a missão que eu venho aqui é fazer estabelecer uma nova frente de parceria do ponto de vista dos financiamentos quando a gente fala em sustentabilidade a gente discute muito todas essas questões ambientais que estão postas na mesa mas um ângulo que é muito importante a gente levar em consideração é como a gente vai financiar a transição para a economia de baixo carbono e nesse sentido tem alguns números que são bastante alarmantes isso eu estou falando de números pré-pandemia o gap para a gente atingir as metas do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU pré-pandemia era de 3,5 trilhões de dólares por ano para a gente resolver mais ou menos a questão climática a gente devia estar investindo 1% do PIB por ano a gente investe provavelmente 0,1% no ritmo pré-pandemia a gente vai cumprir a Agenda 2030 da ONU em 2086 e a gente não pode deixar que isso aconteça paradoxalmente se a gente olhar nunca houve tanta riqueza no mundo o estoque de liquidez em ativos financeiros é de 350 trilhões de dólares então o que falta para a gente conectar o excesso de liquidez com o que a gente precisa fazer do ponto de vista de ativo e na minha visão é justamente a gente ter uma nova lógica de como analisar projetos que incluam para além da equação normal que estabelece risco e retorno e preservação ao longo de liquidez a ótica da sustentabilidade a ótica das externalidades positivas e qual é o impacto que os investimentos geram e nesse sentido eu acredito muito no papel dos bancos de desenvolvimento e em poderem pensar e implementar uma agenda de uma maneira mais eficaz então muito do que eu tenho discutido aqui ao longo desses dias em colaboração bastante com a Tatiana com a Fazenda são com os bancos de desenvolvimento chineses como a gente pode estreitar os laços entre as nossas organizações e pensarmos juntos em soluções globais que permitam a gente de fato apoiarem os projetos certos para financiar essa transição do lado do BNDES para quem não conhece alguns dos produtos ou algumas das iniciativas que a gente já tem feito a gente tem o que a gente chama do crédito ASG que são empresas que comprovem o comprometimento com os aspectos ambientais sociais e de governanças ela tem um rebate na taxa para o financiamento do projeto do BNDES que pode chegar a 40 basis points a gente também anunciou recentemente uma parceria com o Mapa Biomas onde a gente tem uma ferramenta totalmente tecnológica que acabou barrando desembolsos para o setor agrícola no Brasil para empresas que estavam desmatando além do permitido isso é uma tecnologia revolucionária que a gente está inclusive discutindo para desenvolver e disponibilizar para outros bancos comerciais de desenvolvimento o BNDES tem hoje o executor do fundo Amazônia que talvez seja uma das mais importantes iniciativas para a preservação da floresta o fundo Amazônia hoje ele é basicamente um fundo que engaria doações de países europeus notadamente a Noruega e a Alemanha um fundo de 1,8 bilhão de dólares que está sendo investido em operações de comando e controle para barrar o desmatamento mas principalmente em também desenvolver e financiar a sustentabilidade ou desenvolvimento de atividades que possam criar viabilidade econômica para as populações amazônicas a gente também lançou pioneiramente uma mesa para a compra de crédito de carbono uma iniciativa muito pequena que ainda precisa de aprimoramento mas o BNDES está voltando a sentar na mesa de discussão nos grandes fóruns importantes e aqui eu estou levando como dever de casa e aprendizado que a gente talvez precise colaborar mais com a China nesse sentido acho que obrigada pelas ideias nesse sentido e também obviamente a gente tem preparado o banco para fazer captação e emissão com ruim e social bond a gente aprovou a nossa política de sustentabilidade de emissão de títulos globalmente em 2021 temos um rating a 1 pela MUDES e a gente tem também uma segunda opinião aí pela Sustentalítica e provavelmente a gente vem ao mercado recentemente mas a gente não pode esquecer que existem grandes desafios sobretudo para financiar a transição energética que passam pelo fato do custo do capital ser muito mais caro nesses países por a gente enfrentar uma volatilidade cambial que nos mercados desenvolvidos isso não existe há insegurança jurídica e outras questões que inviabilizam de fato que os mercados se consolidem ou que o investimento privado venha suprir as necessidades do mercado e nesse sentido todo o nosso diálogo com os nossos parceiros chineses tem sido em desenvolver produtos e serviços que permitam a gente viabilizar os investimentos corretos sejam nas nossas geografias e diminuindo ou preenchendo as falhas de mercado onde elas existem então por exemplo a gente está discutindo com um parceiro chinês a emissão de cartas de crédito para cobrir risco cambial em projetos de infraestrutura no Brasil temos também discutido um fundo uma parceria de co-investimento em projetos de infraestrutura e inovação que também vai permitir que o Brasil possa de fato direcionar e aumentar a participação dos projetos que estão ligados à sustentabilidade do nosso país então eu acho que a mensagem aqui é que tanto o Brasil tem a aprender muito com a China acho que sobretudo como o país conseguiu diminuir ou aumentar e proliferar a infraestrutura que tem reduzido o custo de capital aqui na China então como também a China foi muito bem sucedida em tirar milhares de pessoas da pobreza e escalar e fazer um crescimento da renda per capita aqui no Brasil e todos esses ângulos eles conversam com sustentabilidade e são exemplos que a gente precisa copiar e levar para o Brasil então a gente vê com muito bons olhos essa parceria acho que os bancos de desenvolvimento precisam sim avançar na agenda e ser faróis no mercado forçando de uma maneira positiva ou induzindo o mercado a ir para o direcionamento certo a gente está só no começo nessa nossa trajetória no BNDES mas a gente tem visto acho que o grande mensagem que eu levo aqui dessa viagem é que nós estamos bastante alinhados com os nossos pares chineses no compromisso com a transição energética com a inovação com a digitalização e com as questões de diversidade equidade e inclusão e acho que a gente tem um campo muito fértil para colaborar entre as duas regiões obrigado é um prazer estar aqui com vocês muito obrigada eu sei que vocês estavam esperando um discurso em chinês mas vou ter que praticar mais um pouquinho eu sou uma das brasileiras do CCD aqui temos o Rafael Penelope e o Rafael Zerbea e o Renato Penelope que eu sempre troco os nomes que junto com o John com a Maple o Henry e tantos outros colegas do CCD criaram esse esse laço de amizade de confiança que hoje transborda a nossa parceria com o SEB e com o CPA FFC e nós vemos a visita do presidente Lula à China como uma oportunidade de adensar essas relações a exemplo das relações que a gente está criando hoje e para isso trazer novas vozes trazer novas ideias e construir intercâmbios de longo prazo entre os nossos povos e aumentar a conscientização a construção do papel do Brasil e da China na construção de um futuro compartilhado eu quero concluir rapidamente essa fala só para agradecer a todos e dizer que o CCD segue então posicionado para facilitar o diálogo para facilitar o intercâmbio intelectual o aprendizado junto entre os nossos povos do Brasil e da China e também para construir as relações dos nossos países obrigado eu acho que com as intervenções as organizações não governamentais a academia tem de potencial para juntar esforços e trabalhar na direção da construção da economia de baixo carbono eu não tenho mais nada a dizer exceto um reconhecimento muito especial ao esforço da Larissa porque ela enfrentou muitas transformações da organização desse seminário muitas tempestades a última é enfim totalmente inesperada é dizer da nossa expectativa de que o presidente se recupere rapidamente e que possa rapidamente montar a sua visita à China agradecer aos patrocinadores Suzano Sigma Vale JBS Bocom BBM Cargill Speak Singenta e agradecer sobretudo para a presença de todos vocês e dos palestrantes em particular e agradecer a presença de todos que prestigiaram o evento e estiveram conosco até esse último momento muito obrigado boa tarde a todos e Obrigado.